Você tá de frente com Maico Santos Pereira, ídolo do Morrão Um dos melhores meio de campo de São Bernardo do Campo Juntamente com Jefferson Vicente de Jesus Jogador do Tony, com Ang ideal, zagueiro monstro Esse é o Resenha Fira Vem a conhecer as histórias da Vaza No Resenha Furada, no Resenha Furada Com jogadas lances, a nossa jornada Na nossa grande vaza, é no Resenha Furada Vem a conhecer as histórias da Vaza No Resenha Furada, no Resenha Furada Com jogadas lances, a nossa jornada Na nossa grande vaza, é no Resenha Furada Estertinho, habilidoso, sempre teve Alex como inspiração Falta pra ele, era meio gol eterno, 10 e faixa do Morrão O meio de campo era dele, rolinho, chapéu, esse tinha visão Os gol de falta que fazia, parecia que colocava a bola na coruja com a mão O gênio, verdadeiro 10, que comandava o show Mas caixa pra ele, ficou aquele gol, aquele gol Porro lotado, bola parada, chama o mic pra bater Lance desacreditado, mas foi inacreditável O golaço que todos via Pena que não tem vídeo pra vocês conferirem O golaço que fez o filho do pequeno grande homem Martins Quem teve chance de jogar com ele, teve muitas vantagens No morro mereci uma estátua, teve até música como sua homenagem Venha conhecer a história da vaza, no Resenha Furada No Resenha Furada Com jogadas lances, a nossa jornada Na nossa grande vaza, é no Resenha Furada Venha conhecer as histórias da vaza, no Resenha Furada No Resenha Furada Com jogadas lances, a nossa jornada Na nossa grande vaza, é no Resenha Furada Japa, verdadeiro zagueiro raiz, jogador do Tony com o Ang ideal Na mão dele vários atacantes passam mal Inteligente, bem atento, não jogou por muito tempo Mas o tempo que jogou, medalhas colecionou Fora do campo, resenheiro, cervejeiro Neto dele zagueiro artilheiro Atacante marreto, quebrava no meio Atleta Jesus acabou te afastando dos gramados Porém deixou sua história, seu legado Salve galera! Boa noite! Beleza? Iniciando aqui mais um Resenha Furada, né? Nosso hashtag aí 024. Hoje com a presença ilustre aqui do Wagner Caetano Pereira Mota Maia, né? Mais conhecido como Pula, né? Ou Pula Moscou aí Pra quem não conhece a história do homem, cara é brabo. Tem muita história aí pra gente conhecer hoje. Só pelas medalhas aí, acho que dá pra entender um pouquinho do que foi o homem dentro do futsal aí. Beleza, rapaziada? Então primeiramente aqui vou uma boa noite pro meu parceiro, né, Japa? Foi cinco semanas aí, pai. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Aquele peso de novo que você gosta? Tranquilinho, pô. Fiquei em casa de boa, com a minha grande aniversidade da mulher. Ah, é verdade. Tá certo, moleque, você é muito família, né? Mas é isso. Rapaziada, agradecer aqui os nossos parceiros, né? Se os nossos parceiros a gente não estaria nesse projeto, então desde já já dá um alô pra eles aí mandar um abraço aí pra agência de Markets Artes Maná, né? Com o nosso amigo Cabelo. Criação de vídeos, criação de artes pras redes sociais serviço de gráfico e comunicação visual. Isso aí é agência Artes Maná. Internet banda larga, conecta network. Internet 100% fibra com preços espetaculares pra você e toda a sua família. Também tá com a gente aí. Um abração aqui também pro Ramon da advocacia, serviço de advocacia de forma segura e sem preocupações. Precisou só chamar lá. Um abraço aqui também pros nossos amigos aí do Rare Boys, salãozinho aqui. Jefferson tá encostando mais lá agora, né, moleque? Ah, tô indo lá, tô no trabalho aí, né, moleque? Tá, tá ficando legal, hein? Falei pra você, moleque. Muda o penteado que vai dar bom. Um abraço aí pros nossos parceiros do Rare Boys, beleza? Cortes sofisticados pra toda a galera. E um abraço também pro Madruga, né, que tem uma choperia agregada lá dentro. Como vocês já conhecem ou quem não conhece, choperia fica dentro do salão do Rare Boys lá, ambiente super agradável e pode colorar pra tomar um chope, um refri, um suco, enfim. Beleza? E um abração também pro nosso amigo Caio aí da Donvini. Pista de vários sabores, salgadas e doces. Que agora também tem a novidade lá do combinho das esfirras, né, Japa? Sim, tá top, hein? Tá gostosinha. Coisa boa. Não é querendo fazer o merchan não, mas combinho lá, 50 reais, 10 esfirras servidas e ainda vem uma coquinha, né? Coquinha, um guaraná. Então, precisou só dar um salve lá, beleza? Você fala aí da nossa banca, né, ó? Sim, pô, deixa comigo. Tudo bem, pessoal? Fica com o Japa aí agora. Boa noite a todos aí. Obrigado, né, a todos que estão participando aí. Hoje tem um sorteio, né, das duas bancas de 50. Como vocês já sabem, quem for novo aí, é só se inscrever através do QR Code ou pelo link que tem lá no nosso Instagram. Fazer a inscrição, depois a gente vai fazer umas perguntas aqui do que o Pula fala aqui, da resenha dele, da história. E aí, dentro dessas duas perguntas, a gente faz os dois sorteios aí da banquinha, beleza? Pra ganhar 50 reais aí de grátis na Bet.br aí, fechou? E também tem um sorteio da pizza de lei aí de toda segunda, que também é dentro das perguntas aí que a gente fizer. E também tem a camisa, né, Maicão? A camisa do Diegão aí, DG. Sim, pô, opa. Não podemos deixar de agradecer o Diego. Agradecer o DG aí, pessoal. Quem quiser, é só pedir lá na marca esportiva dele, lá da... Fica lá na Vila São Pedro, mas através do nosso Instagram lá, vocês conseguem também acessar. E aí, pedindo, falou que eu vi no resenha, 15% de desconto lá no cupom lá. Fazer uniforme, começar o outro ano, né? Já tem que focar, né, Maicão? Isso aí. Então, vamos ao que interessa agora, vamos resenhar com o homem aí. Pula, primeiramente, muito obrigado, tá? Por ter aceito o convite aí. E fala quem é esse cara aí, esse monstro sagrado aí. Pô, primeiramente, boa noite a todos aí. Desculpa pelo atraso. Acabei pegando o trânsito aí. Pra quem não me conhece, nome Wagner Pereira Caetano. Mais conhecido como Pula. E bora pra essa resenha legal. Já assisti a última que teve com a doutora. Acompanhei, foi bem legal. Tenho certeza que vai ser uma noite bem legal. Vai sim, vai sim. Valeu. Agradecer também desde já, né, Pula? E a gente que acompanha um pouco aí, já sabe um pouco da sua história. Mas vendo aqui o tanto de conquistas aí, né? Como começou essa história aí, Pula? Sempre foi no salão mesmo? Você jogou campo quando era pequeno? Conta aí como foi sua infância. Cara, eu... A infância de todo mundo é na rua, né? Começa primeiramente na rua, aquele campinho de futebol que tem na rua de cima. E aí depois conheci uma quadra onde eu tenho um projeto, né? Uma quadra chamada Clube Atlético São Jorge. Então ali foi o início de tudo ali. Mas eu joguei campo também. Sim. Mas a minha paixão maior foi pelo futsal mesmo. É bacana. Foi amor, né? É. Pô, não tem como não gostar desse esporte, né? Aí começou desde de novo, dando os passinhos. Comecei, é, eu comecei... É que todo mundo fala que já vem aquela tradição de família, né? Meu pai, meu tio, todo mundo jogou bola. Meu avô, né? Então eu acho que eu só fui dando continuidade. E... Eu jogo... Comecei com quatro anos. Nossa, eu lembro que eu comecei, que meu pai levou a gente na escolinha ali. Eu tinha quatro anos, quatro pra cinco anos. E depois nunca mais eu larguei. É, parei esse ano, né? Eu parei antes que me parasse. Tá brincando ainda, não? Ah, jogo de vez em quando. Agora eu deixo pro meu filho, pras crianças. Já foi feita, né? É, já foi feito. O último clube foi no São Paulo, pula? Eu tava no São Paulo e depois ainda fui me aventurar, fui pra França. Ainda foi pra França, hein? É, aí eu falei, ah... Mais um carimbi no passaporte. Acho que eu fui mais passear em Paris. Mas foi legal. Aí eu falei, ah, não, já chega. Já fiz quarenta e três sábados agora. É, eu vi. É, eu falei, pô... Joguei ainda... Eu tinha planejado jogar até os trinta e cinco, o máximo trinta e seis, e consegui até os quarenta e dois sem operar nada. Então é um milagre mesmo. É verdade, cara. Sabe que pra um atleta jogar até o fim da carreira sem nenhuma lesão, sem nada, é um milagre de Deus, né? Isso é muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Ainda mais no futsal, né? É. E isso exige muito hoje da parte física ainda, né? Muito, muito, muito. E pra arrebentar ali é mais fácil. Verdade. E, pô, no nível ao qual nós jogamos, bem forte, pegado. Eu falo que eu nunca operei nada, mas fiz muita gente operar. Mas... Chegava, dava uma chegadinha, pô? Ah, eu chegava firminha. E outro dia até meu filho veio brincar, eu falei, ó, você é filho da porta pra lá, viu? Daqui dentro o negócio... Que é outra ideia. É, eu vou te ensinar como é que joga. Legal. Pô, durante a sua infância e até base que você pegou, conta um pouquinho pra gente aí qual foi o primeiro clube. Quando você sentiu mesmo que dava pra ser um profissional aí no esporte, no futsal, como foi essa transação aí, vamos dizer? Além de jogar, né, além de atleta, hoje eu também dou bastante palestras e eu conto muito as minhas palestras justamente sobre a minha infância, né? Eu falo que eu já sou atleta desde quando eu nasci mesmo, porque eu sempre converso com meu filho e eu falo, existe dois atletas, o que quer ser o normal e o que quer ser o e o que vai enlouquecer pra ser o sobrenatural. Então tá aí, são duas estradas, você escolhe qual você quer seguir. Então eu quando comecei a ver os caras, né, de top jogar, Falcão, Lenísio, Vander, todos esses caras jogarem, eu falei, poxa, é ali que eu quero focar esses caras que é nesse nível que eu quero chegar. Focar nos grandes, né? É, tem que focar nos grandes. E ali eu comecei a treinar pra caramba. Então eu já desde de moleque, né, dá pra ver aqui, que desde criança eu nunca gostei de perder, mano. Eu sempre fui, era a rua de cima contra a rua de baixo, eu sempre queria ganhar e motivava meus amigos que ficavam bravos quando perdia. Pô, aí a escola onde eu estudei hoje, meu filho estuda lá, até hoje tem histórias minhas que ele escuta. Ah, que legal. Então eu não... Aquele interclasse, né? É, eu falei pra ele, ó, dá continuidade que o pai deixou uma grande marca aí. Estudar mesmo, não sei se eu estudei não. Mas o pai, ah, do interclasse até hoje a marca do pai tá lá. Então eu sempre fui um atleta que eu sempre cobrei muito, assim, eu queria. Até porque, né, o que eu falo muito nas palestras, eu dos quatro aos doze anos eu tinha um pai que me acompanhava, e dos doze eu sou interrompido porque meu pai morreu, então se torna muito mais difícil. E aí, pra mim, a minha trajetória começa ali, então pra mim ficou muito mais difícil. Só que eu pensava, poxa, nós em sete irmãos tem que ser comigo essa história, tem que acontecer comigo, tem que dar certo comigo, não pode dar errado. Então pra dar certo, o que eu tenho que fazer? O que eu fazia? Eu ia correr sozinho na rua, não tinha condições de pagar academia, minha mãe não dava tempo, minha mãe trabalhava em dois empregos, não dava tempo de ficar acompanhando, então tinha que fazer o diferente, né? Amadurecer o novo, né? Amadurecer muito o novo. Mas isso foi bom, que me trouxe bastante sabedoria, né? Me agradeço muito a minha mãe, ela tá até assistindo, mãe, te amo muito. Minha mãe que me ajudou muito, não só eu, como meus irmãos também. Nós somos em sete, né? Eu sou o segundo mais velho, tenho uma irmã, que é a mais velha, são quatro mulheres e dois homens, que é isso comigo. Aí depois que você perdeu o seu pai, tinha alguém que fez o corre com você, que tava ali? Cara, minha avó, minha avó, minha avó sempre me acompanhou e ao decorrer, né, da vida também vai aparecendo, eu falo que é aqueles anjos de Deus, né? Tinha pai de amigo meu que também ajudava muito, então a gente não esquece, tinha o seu Antônio que sempre ajudava, que comprou a primeira tênis, comprou a primeira chuteira, então vai aparecendo sempre esses anjos, né, nas nossas vidas que a gente só sabe depois, fala, caramba, foi Deus, sabe? Então, foi assim, ao decorrer da infância foi assim. Mas no nosso tempo também acho que era totalmente diferente, né, porque assim, eu pensava muito assim, caramba, através do futebol eu posso mudar a minha família, mas pra isso acontecer eu não posso estar na rua, pra isso acontecer eu não posso fazer coisa errada, pra isso acontecer eu tenho que fazer diferente. E eu tinha um cara que ele falava muito isso, se eu te pegar na rua até as dez, você vai perder a chance comigo, eu tinha medo de perder a chance com ele, então eu quis muito mais do que tu der, eu fiquei na disciplina, e é isso que eu, isso também que eu passo pros meus alunos hoje, isso que eu passo pro meu filho hoje, e graças a Deus ele tá num bom caminho, tá fazendo as coisas da maneira que o pai dele também dilhou, e com certeza vocês ainda vão ouvir falar muito dele aí. É o Mike, né? É o Mike. Dezesseis anos, eu falo que eu com a idade dele parecia que eu tinha a doze, o negócio tem dezesseis anos já, grandão. O molecado hoje estica de um jeito que você é novo. Eu comparei outro dia, coloquei a foto no Instagram, eu com quinze anos, ele com quinze, eu com quinze parecia que eu tinha dez, você tá doido. Aparece aí, Mike, cola aí, cola aí, pô. Esse aí é meu parceiro, meu grande amigo. Parece não, hein, pô, é caro. Ele é a versão mais bonita aqui, né? Ah, mas cuidado, também o papai ajuda mais, né? É verdade. E aí, jogador, como é que é? É o Mike, então? Bem-vindo aí, como é que tem esse pai aí, esse exemplo aí, cara? Ah, pra mim, né? Ah, nem sei o que falar. Fala, cara. Ah, é da hora, é da hora. Tem um fã de jogador. É, me assisti bastante já os jogos dele. Inclusive, tenho saudade da Rússia, assim. Não tá achando? Aí, galera, o moleque tá tímido, aí vai ficar mais aí. Tá vendo? Tá vendo as coisas que acontecem? A gente tem que estar preparado, né? É, já vai se preparando. Por isso que eu levo ele, pra se soltar, jogador. Se soltando. E tá, já fechou? Tá em algum clube, já? Já, vai anunciar aí, a partir de janeiro aí, se Deus quiser, já vai. Vai tá trilhando o caminho dele, é. Tá no caminho certo aí. Bacana, hein, cara? É futsal, campo? Campo, futsal só foi o pai, pelo amor de Deus. Deixa ele, não, esquece. Melhor campo. O pai sofrido, né? É, o lado dele é o campo mesmo. Mas legal. Posição, você joga? Jogo de ponta e de lateral. Lateral? Legal. Canhoto, direito? Eu sou destra. Destra? Eu tô treinando canhoto também. É, tem que ter as duas binônimas, não dá. É isso aí, pô. Essa empenha é porque o futebol brasileiro tá carente de lateral, hein, cara? Falei isso pra ele. Carente aí, qualquer oportunidade aí, pinta um moleque novo. É isso que eu falei pra ele. É, um moleque diferente, já era. É, cara, tem um carentaço de lateral. Os bons tá parando, né? Antes o futebol parou, depois a gente foi embora. É verdade. Os bons estão encerrando. E eu falo, aquele que faz, que busca aquela coisa de raiz, né? Porque eu costumo falar, o futebol ele não é difícil não, cara. Romário outro dia falou, é verdade. O futebol não é difícil. As pessoas querem complicar. Querem complicar, né? Se você faz o feito, se você faz o bom, bem feito, você vai longe. O problema é que todo mundo quer inventar. A geração hoje do futsal é, quer ficar pisando na bola. Eu sempre, só com a direitinha, tocava no pivô e achava espaço pra chutar. Mais nada eu fiz na vida. Vamos dizer, o arroz e feijão bem feito, né? Bem feito. Então, assim, eu falo muito isso na escolinha. O que você é bom pra fazer? Se é bom pra marcar, se dedica 100% na marcação. Se é bom pra atacar, se dedica 100% pra atacar e marcar. E é o simples, é o simples. Não tem que inventar. Ó, se te mandou tocar a mão aqui, toca a mão aqui e sai. É só isso. Só obedece. Só obedece. Futebol, tanto futsal quanto futebol de campo, é só obediência. E eles caíram numa geração muito boa, cara. A geração que paga melhor, a geração que a internet ajuda. A única coisa que fica pra trás é quem tem preguiça. Os que gostam de trabalhar, abrem espaço e fazem história. É isso. E você tá com a sorte aí, porque você já tem um pai que... Pô, a carreira que o seu pai teve, então... Então, ajuda muito isso aí, pô. Sem te contar. O que você falou da internet é surreal, né? Porque na sua época, cara, você vê os golzinhos pra você postar, hoje em dia não, né? Nada. O cara dá um tapinha ali. Eu fico bastante feliz porque, assim, a maioria dos jogos que eu fiz, e eu tinha sempre isso, né? Eu falava, quando eu ia jogar em algum lugar, eu sempre pensava, aquela conversa, o pula e o pula mesmo. Eu falava, não, a quadra tá cheia, as pessoas têm que me ver jogar. Não, ele tem que ver o golaço que eu vou fazer. Então, isso já ficava dentro de mim. Então, eu tinha que fazer um golaço pra todo mundo comentar no outro dia. Isso era meu. Isso quando moleque. E aí, inúmeros gols que eu fiz, bonito, né? Não tinha câmera, mas hoje, às vezes, eu tô andando na rua, tô com meu filho em algum lugar, e alguém para e fala, outro dia no shopping, né? O cara parou e falou, cara, eu vi... Parece prefeito. É. E eu vi, você não tem noção, eu vi o seu pai fazendo um gol mais bonito e não sei o quê. Então, essas coisas é legais pra mim. É bem legal. Não tinha câmera, mas tinha quem assistiu, pô, na escola, seu pai fez um gol assim, meu, uma final e tal, seu pai fez um gol de bicicleta e tal. Então, essas coisas é legal pra mim. E eu lembro. Sim. Mas existem pessoas, testemunha, que viu também. Gravado na memória da galera, né? Se tivesse hoje na internet, estaria com muitos comentários. Estourado. Tem muito gol aí também na internet. Ah, tem. Tem alguns gols ali, tem. Pula, ó. Mandar até um abraço pro Leandro aqui, ó. Mandou cinco reais aqui no superchat. Só fazendo uma pergunta aqui, ó. E até. Vai ser até bom aí, porque seu filho tá aí do lado também. Que ele pergunta, na sua visão, qual a maior dificuldade os moleques de hoje encontram para se tornar um jogador profissional? Acho que a maior dificuldade é o que eu falei aqui. É a disciplina. Porque não é falta de nada. Hoje, se você não tem condições, hoje, se você não tem condições, um exemplo. Se eu não tenho condições, vamos voltar pra minha infância, tá? Eu bato aqui na sua porta e tem um podcast de vocês. Eu bato aqui e falo assim, eu queria uma chance, eu queria um tênis pra mim poder ir fazer um teste amanhã lá no Corinthians. Só que eu não tenho tênis e não tenho dinheiro. Vocês vão reunir e vão me dar o tênis. Hoje é. 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 Ou então vai abrir uma live aqui, ó. Uma vaquinha. Uma refinha. É. A gente, nós queríamos ver quem pode patrocinar o Pula aqui pra ele fazer. Rápido aparece. Hoje é tudo mais fácil. O problema é que essa geração não quer. Ela quer tudo na mão. Ela quer tudo preparado. Ah, eu falo pro meu filho. Falo, filho, ó, o pai já fez a... Eu fiz a minha história. Corre atrás da tua história. A sua história não pode só ser baseada como o filho do Pula. Não, o filho do Pula tem a história dele, que o nome dele é Mike. Não tá lá, é... Certidão de nascimento não tá... Tá o nome do pai, Wagner, mas não tá filho do Pula. Tá o seu nome. Eu coloquei o seu nome. Eu coloquei Mike. Então, cria a sua história. Vai atrás da sua história. E graças a Deus ele tem... Ele tem feito. Acorda, falo pra ele, ó. Vai treinar. Tem que ter treino. Tem tudo. É base de treino. Só dá certo quem treina. Quem busca, vou deixar até uma palavra aí, só. Se você treinar, se você buscar, você vai alcançar seu objetivo. Então, não dá desculpa. Ah, eu nasci numa família pobre. Ah, eu sou negro. Ah, isso... Você é prova disso, né? É, eu sou prova disso. Isso é só desculpa. Hoje em dia a gente vive muito no vitimismo, né? É vitimismo. Essa é a palavra. Eu tava tentando achar. É vitimismo. Então, assim, ou você treina ou dá desculpa. Verdade. Eu nunca quis dar desculpa. E nem deixo os meus dar desculpa. Tá certo, pô. Siga no caminho certo aí, que futuramente vai vir o Mike jogador aqui, Mike. É. É. Latera, monstro. É isso. Ô, Pula, qual foi o seu primeiro clube aí, como profissional? Como profissional foi o Corinthians. O Corinthians? E como aconteceu também? Tá bom da Serra, né? Tá bom da Serra. Eu falo que eu ruí o osso também, viu? São João da Boa Vista, Taboão da Serra, Qual Mais, O Rei, tudo ali do interior. Luiz Antônio, Orlândia. Aí, depois que eu comecei para os bons, né? Aí, depois eu fui. Foi uma mudança bem brusca de Luiz Antônio, Taboão. Aí, depois eu fui para Barcelona. Aí, fiquei um ano no Barcelona, um tempo. Depois, voltei para o Brasil. Aí, fui para a Itália. É, voltei para o Brasil de novo. Aí, fui. Estava na Intele, da Intele. Fui para a Carlos Barbosa. De Carlos Barbosa, aí eu estacionei. De Carlos Barbosa também? Joguei antes de ir para a Rússia. Aí, que eu estacionei para ir para a Rússia. Aí, na Rússia, eu fiquei algum tempo. Quinze anos só. Um tempinho só. E esse convite aí, até você se naturalizar? Acho que você não tinha ideia de se naturalizar, né? Eu falo... Você foi vivendo lá e como aconteceu isso aí? Às vezes, eu conversando... O Mike é meu melhor amigo, né? E a gente sempre senta e conversa. E quando eu estou em casa, às vezes, outro dia mesmo, semana passada, eu abri essa mala e comecei a olhar as medalhas. Então, assim, eu posso te apresentar aqui e vocês olharem. Nossa, quantas medalhas. Mas eu lembro de cada um. E detalhe. Imagino, né? Então, passou... Tipo, eu deixei passar um filme, assim, na minha cabeça. E, de repente, eu estava sorrindo. Daqui a pouco, eu estava chorando. E eu falei, caramba, que história da hora, velho. Que história legal de ser contada. E eu quis contar aquela história para mim mesmo. E aí, eu pensando, né? Porque depois que acaba, você pensa, né? Tipo, é um pênalti que você tinha que ter batido assim. Aí, você fala, por que você não chutou assim? Naquela semana, você terminou assim. Então, foi uma conversa legal comigo mesmo. E aí, eu falei, caramba, mano. Eu fui muito mais vitorioso do que eu perdi, mano. Então, eu me sinto muito feliz, assim, com a carreira que Deus me fez eu utilizar, sabe? Porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava jogar pela Rússia, ser representante de um outro país, sabe? Meu filho tem essa oportunidade. Eu sempre falo, filho, você está duas vezes mais na frente do pai. Porque se tudo der errado aqui no Brasil, você tem um passaporte que você pode tentar em outro país. Então, assim, você estourou aqui ou estourou lá na Rússia. Você pode, imagina, a Copa do Mundo, você pode jogar, escolher ou jogar pelo Brasil ou jogar pela Rússia. Então, assim, você está na frente duas vezes mais, é com você. Então, eu falo que foi uma história trilhada por Deus mesmo. Não tem explicação, irmão. Não tem. Quando eu paro para pensar como aconteceu. Primeiro que eu nunca tive empresário. Meu empresário sempre foi dobrar meu joelho e falar, Deus, me ajuda. Eu preciso, minha família necessita disso. E foi desse jeito. Eu sempre tive uma família também, como todas as famílias, né? Tem aqueles arranca-raba, mas eu sempre fui muito acolhido pela minha família. Minha família sempre apostou muito em mim. E foi legal. Legal. Já pensou em fazer um livro da sua vida? Cara, eu penso. Eu falo que esse é um dos objetivos que eu tenho para 2024. É contando a minha história, toda a minha história do futsal. Você já está fazendo as palestras de pessoas? É. Pode fazer que vai ser louco. Nosso livro do Kula. Você vai no shopzinho lá. Vai raipar, né? Que a galera fala. Vai raipar. É. Mas, pô, faz, hein, cara? Faz que... Legal. Acabou aí o... Eu compraria esse... O café? Não, aqui eu abaixo toda hora. Pode deixar que... E essa Copa do Mundo aí, Pula, como é que foi? Cara, aí foi... Não posso nem falar também que foi sonho. Foi uma coisa muito louca. Caraca. Muito louca. E assim, foi no natural, sabe? Porque eu não... Primeiro, quando eu cheguei para jogar, né? A primeira Copa, eu falei... Cara, eu tenho que fazer uma Copa. Porque, assim, é a primeira. Eu não sei quando eu volto mais. Eu era novo. Mas eu não sei se eu vou disputar uma próxima. Então, eu não vou deixar passar essa chance, não. Não interessa quem está do outro lado. Eu vou fazer minha parte. Eu trabalho para mim. Não é para ninguém, não. E, cara, parece que Deus foi falando... Não, eu vi os dias de luta. Vamos para os dias de glória também. E aí, foi tudo acontecendo. Eu falo sempre uma coisa. Quando Deus tem preparado uma coisa para você, é tua. Não tem jeito, mano. É tua. Pode ter milhões de pessoas. Aquela cadeira separada para você é sua e não tem jeito. E aí, eu lembro que... Foi acontecendo. Eu fiz nove gols em uma partida só, né? Só. É. E aí, o pessoal fala... Caramba, mas jogaram contra o quê? Conta a Cego, contra a Ilha Salomão? Eu falo que se eu estivesse lá do outro lado, todo mundo ia fazer. E o Falcão falou uma coisa bem legal. Ele falou, ó... Teve várias seleções que jogou contra. Não fez gol quem não quis. Então, né? Ele falou, eu fiz cinco gols. Se eu pudesse fazer mais, eu ia fazer mais. Então, para mim... E eu não só fiz gol contra a Ilha Salomão. Eu fiz gol contra o Brasil. Eu fiz. Contra o Japão, eu fiz. Decisivo contra o Paraguai, eu fiz. Então, eu fiz bastante gols. Acabou com o martilheiro, né? E acabei com o martilheiro da Copa Maior, né? É, galera. Quem não sabe, isso aqui é o prêmio do homem, ó. Martilheiro da Copa do Mundo de 2008, né? Isso. E foi bem legal, pô. Quando chegou lá, pô. Cristiano Ronaldo, pessoal tudo ali... Tem essa foto no seu Instagram. Tem. Eu estava até comentando para o Igor ali. O homem tem uma foto do Cristiano Ronaldo com o Falcão, pô. Você está maluco. Não, e esse dia foi o maior legal com o Falcão. Até todo lugar que ele vai, ele conta, mano. Foi algo bem legal, porque estava eu, o Falcão e o Thiago. E, de repente, o Cristiano Ronaldo vem. Está vindo assim. Ele olha para o Falcão e vira e fala... Nossa, o Falcão. Aí o Falcão com as camisetas para poder tirar foto com ele. E ele falou... Não, eu que sou teu fã. Falou para o Falcão. Então, você vê que o cara... O Falcão é ídolo maior mesmo no futsal. O cara é embaçado. E é meu amigo também, pessoal aí. Ele é fora do comum mesmo. E ele aparenta ser meu amigo também, né? Muito, gente boa. Você é louco. Muito mesmo. Quem não conhece, ele é um cara bom. Coração bom. Gente boa. Ajudou muita gente, né? Qual é a criança que não queria ver ele jogar, que não queria ser amigo dele. É encantador ver o cara jogar, né? E conviver. Depois você convive com o cara, você vê que fica mais encantador ainda. Mas é um pilheiro, mano. 24 horas me atormentando no grupo que a gente tem. Ele é resenha, mano. Ele gosta da resenha. Ele gosta da resenha. Legal. Vocês jogaram junto, né? Foi no Magnus? Nós somos campeão. Campeão mundial. Campeão mundial junto. Pelo Magnus. Pelo Magnus. Essa foi a sua primeira Copa do Mundo? Essa foi a minha primeira Copa do Mundo. Você já foi um artilheiro. Você já foi um artilheiro. Ah, já dei logo o meu cartão de visita. Já se apresentou. Depois daí virou Moscou. É. Aí, em 2012, teve de novo. Em 2012, a Rússia com um timão que tinha montado. Tinha levado eu, Cirilo, Gustavo, Robinho, Eder Lima. E acabou que não deu certo, né? Acabou que caindo fora antes. Mas é. Tem coisas no futebol também. E Deus sabe de todas as coisas. Ah, mas premense é louco. É, foram duas. Eu me sinto privilegiado de jogar duas Copas do Mundo e alguns europeus. Ah. E você, pra ver essa foto aí no insta do seu pai, você veio homem com Cristiano Ronaldo e Falcão, hein? Então, eu tinha neto e nasci do antes. Aí eu tava maior. Você nasceu em 2007. Ah, mas eu era bebê, né? Olha, você é louco. Que foto aquela lá. É pesado. Olha o seu quadro em casa. Aquela lá, tá no insta, todo mundo fala. É a coisa que todo mundo fala. Nossa! E aí, como é que é? Como é que foi? Foi legal. Foi na Suíça. Foi na Suíça. É, um dia todo ano lá. Todo ano. Não, e mó legal. A gente tem uma história bem legal. Porque chega lá... Mano, o bagulho é muito chique, mano. Muito chique. Todo mundo na beca. De outro mundo, né? De outro mundo, mano. E a noite, mó fome, mano. Eu e o Falcão com mó fome, a gente não sabia. Não falava inglês, não sabia pedir lanche. Aí, pra ligar a TV, o controle era tão... Mano, muito chique. Era uma bolinha. Tinha que ligar embaixo. A gente não sabia. Dormiu sem ver a TV. E com fome. No outro dia, eu falei, mano. Dormi com mó fome, mano. Não conseguia. Ele falou, eu também. Você conseguiu ligar a TV? Ele falou, eu também não conseguia. Eu falei, então, vamos voltar para a Zona Leste mesmo, Falcão. Vamos embora. É muito chique as coisas, né? E esse troféuzinho menorzinho aí? Esse aí foi quando eu tinha 14 para 15 anos que você ganha o melhor ala direita, né? O primeiro. Esse aí eu falo que é os meus sonhos, pequenininho, para nascer os sonhos de Deus, bem maior do que o meu. Que dá, ó. Né? No entanto que Adidas e Adidas, né? É. O pequenininho é a maior. Mas é muito louco, né? Porque eu não... Como é que pode, né? É. Como é que pode, né? Eu falo, mano, não tem explicação. Até parece que você fez uma miniatura. É. É a filhote dela. Esse daqui já era... Esse aqui é o Grampi. Lembra que passava de domingo de manhã? Sim, sim. Aí eu também em 2010. Aí na primeira que eu vim, eu falei. Já levou também. Ah, eu gostei de ser atilheiro. Gosto de fazer gol. Molecada não gosta de fazer gol, deixa para o pulinho, o pulinho faz. É, mano. Tem quantos gols na carreira, Pula? Mano, eu não sei. Eu não contei, não. É um bocado. Ah, deixa para o povo contar. Mas eu fiz alguns. Espalhou muito por aí, né? É, espalhei. Você chegou... Láudio, você pegou o tempo, né? Mas chegou a jogar com o Manuel Tobias? Eu joguei... Ele ainda estava no Atlético. Peguei aquele time do Atlético, o Juvenil. Fui lá para jogar contra eles. A contra? Nossa, com a 19 mil pessoas, 15 mil, sei lá. A hora que o treinador chamou minhas pernas, dei meu todinho. Era o time, era Falcão, Emanuel, Lenísio. Nossa, só os férias. E aí eu olhei e falei, meu Deus, com 5 minutos já estava 6x0 para eles. Foi meu primeiro jogo profissional, mas foi bem legal. Foi meu primeiro jogo. Depois você lembrou essa resenha para o Falcão, mas... Lembrei. Você lembra? Lembrei. E aí ele fica falando, não, não era eu não, não estou velho assim não. É, ele... Você estava para quem? Eu estava pelo Corinthians. Juvenil, aí o treinador chamou eu e mais uns dois meninos para poder jogar no principal. E aí nós viajamos. A alegria nossa era viajar, né, mano? Não importa o resultado que tomou. Já estava vivendo um sonho. Já estava vivendo um sonho. E aí a gente está ali dentro do... Pô, quanto atlético, vê os caras, mano. Você sonha, começa a ser como um menino, você começa a sonhar. Nossa, imagina um dia a gente jogando. Vixe, 17, 18 anos. Ali já sonhava, já. É, moleque. É. E aí eu entrei no jogo e legal que depois do jogo ainda o Manuel me elogiou bastante, né? Falei, meu, você vai longe, pôr essa tirada tu e começou a me dar umas... E eu voltei todo feliz, né? Cheiaço o ego lá em cima. Nossa, o ego lá em cima. Porque ainda consegui fazer um gol, ego, até... Fiquei muito feliz. E acabou com essa brincadeira aí? Ah, deixa esse resultado falar. Não, mas acabou acho que 9x2. 9x2? É. Mas é, o resultado é o que eu falei. É, a experiência, fora do resultado, a experiência foi surreal. Imagina a alegria de poder viajar, né? Porque, pô, vai em São Paulo aqui, pô, você vai pra Minas. É. Pô, aí já vai lá contra os cobras, né? Porque, assim, na nossa época tinha muito assim. Se você é juvenil e o treinador chama você só pra treinar com o principal, você já se sentia, tipo, caramba, eu sou diferente da minha categoria. Sim. Então, isso é legal. Então, quando a gente tava treinando ali, o treinador ficava lá sentado, assim, ó. E a gente ficava tudo na expectativa. Será que ele vai levar nós? É nós? É nós? É nós? E aí, ele levou eu, bola, e o Minhoca, o outro menino que jogava lá. Então, e nós representamos bem. Sim, sim. Aí, de lá, ele nunca mais deixou de levar a gente. Então, às vezes a gente entrava um minuto, às vezes não entrava, mas só o fato de tá indo, já carimbou. E aí, depois, os jogos, começou o Corinthians a subir de posição e a gente entrava. E aí, ele falava, ó, vocês vão entrar só pra correria. Nossa, sem responsabilidade, cheio de habilidade, só tirava, chutava. Vai ganhando bagagem. Vai ganhando bagagem. E com isso, melhorou muito mesmo. Eu sou grato ao Hernani. Sim. Ficou quanto tempo lá no Corinthians? Eu fiquei um ano e pouco. Um ano? É. Depois saí, depois eu voltei de novo. Aí, foi quando você foi pra Espanha. É. Mas chegou a jogar um tempo na Espanha? Sim. Joguei uns oito meses, joguei no Barcelona. Então, você é bem novo também, você viveu muita experiência. É, eu falo, tudo, tipo, aconteceu muito rápido. Em seis meses, em dois, dez meses, aconteceu muito rápido. Eu fui pra Carlos Barbosa, tinha dois anos de contato, pra ficar no Carlos Barbosa dois anos. Mas, com seis meses, eu fui embora pra Rússia. Tipo, foi muito rápido. Os caras foram pra ver o Fininho jogar. Aí, no dia, o Fininho vai e machuca. No aquecimento, o Fininho machuca. E, no amistoso, eu arrebentei. E, no dia, o que que os caras fez? Não, não quero mais o Fininho, não. Leva ele. Então, assim, quando é pra acontecer, não tem jeito. No momento certo, na hora certa. No momento certo, na hora certa. E os gols, na hora certa. Aí, você falou do contrato. E aí, como é que era? Você mesmo desenrolava, os caras te chamavam e você acertava? Não, então... Já teve empresário, já tinha um empresário. Não, nunca tive empresário, não. Sempre usava da inteligência. Nunca, nunca, nunca. Usava da inteligência. Desenrola. É, eu falava, tipo, conversava, né? Fala, meu... Ah, lá no Carlos Barbosa, um exemplo. Ah, tão ganhando, pô, a base perguntava, mano, quanto que é o teto aí? Os caras falavam, tipo, teto, um exemplo, é 10 mil. O Mike ganha 10 mil, 10 mil reais lá. Eu falava, ah... E o Mike é o cara de lá. O Mike é o cara de lá, é. E aí, eu ganhando dois no... Ganhando dois na Intel. Eu falava, ah, os caras tão querendo me levar? Então, tá bom. Ah, não dá pra mim, não. Não vou sair daqui pra ganhar menos do que lá. Eu usava da inteligência, é. Aí, os caras vinham conversar. Ah, tem nove que pode te dar, não. Não, tá doido? Aqui eu ganho 11. Ganhando dois. Aqui eu ganho 11, não vou. Tudo você conversar, né? Aí o cara, não, como assim? Não, a gente quer você. Não, eu não vou. Vou sair daqui pra ir ganhar menos? É, sim, sim. Aí, às vezes, o cara... Não, então tá bom. Não posso te dar nove. Não posso te dar isso. Vou te dar... Pô, vou te dar igual o teto que eu tenho aqui. Vou te dar 10 e meio. Pô, pra quem tava ganhando dois... Vou pensar, eu falava, vou pensar. É, pra não aparentar. Dava de louco, dava meia hora, já pensei. Mas tá sério, pô, você é louco. É, foi. Tomara que ele desiste, tomara que ele desiste. É, e quando o cara demorava, eu falava. Eu mesmo falava, ó... Eu pensei, viu? Eu já pensei, já. Eu acho que dá. Você não tá pensando também? Responde logo aí, pô. Vamos logo, pô. E aí, assim, eu fui indo. Na base de... É, você tem que usar da inteligência. É, você foi astuto aí, né? Eu posso falar agora que eu parei. Tem muito jogador hoje sem empresário ainda, né, Ronão? Tem, mas então, ó... Uma coisa que eu falo... E eu falo pro meu filho, eu falei na palestra... E eu sempre falo isso pra ele. Eu falo pra ele. Quanto que você quer ganhar? Você já se imaginou quanto você quer ganhar? Ele, ah, não sei. Eu perguntei pro menino na palestra, né? É, chamei o menino e falei assim... Quanto que você gostaria de ganhar hoje, com a sua idade, se você entrasse num clube grande? Ele falou, dois mil. Eu falei... Dois mil reais. Eu falei, tá errado. Aí ele, mas por quê? Eu falei, quanto custa um sonho pequeno e quanto custa um sonho grande? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não paga pra sonhar. Você paga pra sonhar? Você não paga. Então, pra que você vai sonhar pequeno? Sonha logo alto. Verdade, né? É melhor você sonhar alto. É um beijo lá em cima. É. Sonha alto. Que se não te der alto, pelo menos na metade vai te dar. Agora, você mesmo já quer começar lá embaixo? Agora, o que você tá fazendo pra você alcançar isso? Entendeu? É. Porque assim, quando a pessoa vem atrás de você, se ela vem atrás de você, significa que ela quer você. Isso eu tô dizendo como atleta. Pô, eu tô indo atrás do Mike e eu quero contratar o Mike. Então, peraí. Eu tenho caixa pra contratar o Mike. Pô, eu tenho um troféu e uma xícara pra contratar o Mike. Vamos esperar. Vamos ver o que o Mike quer. Se o Mike chegar pra mim e falar que ele só quer uma medalhinha, olha o que eu tinha pra ele. Eu vou economizar. Essa medalhinha tá ótimo. Economizei a xícara, o troféu e um monte de medalha. Agora, se o Mike falar, eu quero tudo que tem nessa mesa, eu já tava preparado pra dar. Eu falava, beleza? É teu. Então, o problema tá em quem? Tá no clube ou nele? Nele, né? Tá nele que não sabe pedir, tá nele que aceita qualquer coisa. Eu nunca... Irmão, eu nunca aceitei qualquer coisa. Eu nunca aceitei qualquer coisa. Nunca fui de acertar. Ah, você vai me... Ah, vamos acertar agora e já sai. Não? Me dá um tempo, volto pra casa. Só se for muito alto pra mim pensar rapidinho como... Aí sim, aí não tem como. Mas... Mas mesmo assim ainda dá uma miguefa. Não, vou pensar. Era o pensamento... Valorizava o passe, né? Você tem que... É, se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Porque nesse exemplo que você deu, o Mike quis só a medalha. Vai vir outro cara e vai levar tudo. Não vai vir nem pro cara. É, você entendeu? Só porque o cara, ele foi inteligente. E ninguém gosta de coitadinho, mano. Em clube grande, ninguém gosta de coitado. Quanto mais você se valoriza, maior você fica no clube. Personalidade. Personalidade. Você vê... Clube grande funciona desse jeito. Você chegou lá, aceitou qualquer coisa. Aí o cara vai falar, mano, esse aí é espírito de... Não é de vencedor. Agora você chegou e falou, não, é isso que eu quero. É esse posicionamento. Começar a dar... É pra estar lá nove horas. O cara tá lá sete e meia, oito horas. O cara vai falar, pô, esse aí... Esse quer mesmo. Esse realmente quer. E às vezes não é nem... Não tem nem tanto talento. Mas ele tem a disciplina. Tem um pouco de força de vontade. E aí ninguém vê nem tanto o talento dele. Nem aparece o talento. Nem aparece. Isso aí ofusca tudo, né? Entrou dentro do sistema e vai ganhar o que o craque, o boleiro... Ganha. É verdade. Hoje você que agencia todo o seu filho, né? Ah, sim. Eu que tomo conta. Mas tem o Dudu Cearense também que jogou. Sei, sei. Né? Que o Dudu... É. E aí o Dudu... É o cara que vai cuidar da carreira dele aí. Por esses... Dudu é mais do campo ali também? É, o Dudu é mais do campo. E tem uma empresa bem legal. Montou um projeto bem bacana pra ele. Então, eu falei que nós vamos juntos nessa caminhada aí. Ah, que bacana, mano. Mas é um menino do bem também. Graças a Deus não me dá... O Mike tem 16 anos, não me dá trabalho, sabe o que quer. Sim. Obedece bastante. Então, eu falo... É amigo meu, né? É. Eu falo pra ele que você só vai colher aquilo que você plantar. Então, tem plantado coisas boas, é impossível não dar certo. É verdade. Legal, por favor. E pra ele, eu falo... Mano, eu queria ter meu pai vivo pra ser o pai que eu sou pra você. Então, é privilégio pra você. Só vai... Só se esforça um pouquinho que as demais coisas acontecem quando você menos esperar. Tá no caminho, né? Tá no caminho certo. É, isso aí, pô. Pô, Pula, você tem ideia de quantos... Quantos títulos você tem? Mano, tem bastante, eu não tenho... É, eu não... Eu não paro, sei lá, eu nunca paro. Eu carrego, mas eu não paro. Eu vou começar a fazer isso pra poder falar, mas é... Quando você escrever seu livro, vai ter que ter. É, vai ter que ter. Vou montar isso. Quantos gols, quantos títulos. É verdade. Mas eu não... Eu... É, é uma medalha que... Eu falo que é o ano que o Mike nasceu. É o ano que ganhou o título que o clube não tinha. É o ano que eu comprei a casa pra minha mãe. Então, aconteceu umas coisas bem... Pelo Dinamo, Moscou. Pelo Dinamo, né? Ah, bacana, hein? Eu pulei ainda dentro do futebol, cara. Você aqui sempre foi um cara, né? Foi perseverante. Acho que normalmente todo jogador aí tem um sonho, né? Qual que foi o primeiro sonho que você realizou aí como profissional? Que você falou, pô, cara? Ah, foi comprar a casa pra minha mãe, né? Acho que esse aí foi um dos maiores sonhos que eu tive, assim, realizado. Que desde pequeno eu sempre falava que eu iria comprar a casa pra minha mãe. Minha mãe morava numa casa de aluguel. Eu brinco, eu sempre costumo falar que o chuveiro lá de casa era aquele dois em um. Saiu um pingo gelado e um quente ao mesmo tempo. E hoje minha mãe, poxa, tem o privilégio de morar numa casa bem boa. Então, acho que o meu maior sonho foi realizado, foi comprar a casa dela. Que da hora, hein? Acho que é o sonho de qualquer moleque, né? É, é verdade. Do seu tempo, meu tempo também. Sim, não é ganhar o teu féu, né? É você poder comprar algo pra sua mãe, pra sua família. A gente que vem do pouco, assim, vamos dizer, né? Então, você fala do chuveiro aí. Então, você se imagina, pô, quando eu tiver uma condição bacana, aquela casa ali pra velhinha, meu maior prêmio. E meio que você assumiu a resposta, né, mano? Quando você perdeu seu pai, depois de sua irmã, era você o mais velho. Eu falo que eu já era empresário, já de moleque, já, mano. Que eu trabalhava na feira, engraxava sapato, tomava conta de carro. Então, eu não parava. Não tinha tempo pra treinar ainda. É, ainda conseguia treinar. Eu falo, caramba, como eu conseguia fazer tudo isso, mano? Era um milagre de Deus mesmo. Então, é. Mas, é. Na feira, eu voltava com a fruta e dinheiro. Tomando conta de carro, eu voltava com o dinheiro e ainda engraxava sapato. Então, você parava lá com o seu carro, olhava pro seu pé. Pô, deixa eu engraxar seu sapato aí. Ah, não pode. Então, eu vou tomar conta do seu carro. Então, de alguma forma, eu arrancava dinheiro seu. Já havia oportunidade em tudo, né, cara? Em tudo. Então, eu falo que já era empresário, já, de moleque, já. E vendia a bala no farol. Então, eu tinha, eu sempre ajudava. Legal, nunca teve preguiça pra nada. Não, nunca tive preguiça. Eu entendi que eu tinha que trazer a responsabilidade pra dentro. Por isso que eu falo. Aí, isso me ajudou como atleta. Porque eu já tinha responsabilidade quando era moleque. Então, eu falava, mano, ali eu já ganhava. No farol, eu ganhava. Porque eu vendia rápido, tomando conta de carro, eu também ganhava. Eu ajudava certinho, engraxava sapatão. Eu não posso perder, mano. Não, 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 não. Não perder não é comigo, não. A mentalidade já era do vencedor. Já era de vencedor. E aí, o futebol foi mais fácil pra você, né? Isso aí que era treta, né? É o que eu falo pro meu filho. Vamos ser realista. Mano, você tá fazendo o que você ama. Você tá ganhando bem. Pô, ia pros melhores hotéis. Pô, chegava, ao decorrer da minha carreira, fui tratado como, mano, como um rei. Então, qual é a preguiça que você vai ter pra fazer duas... Oi? O mínimo é... O mínimo é você, tipo, mano, são duas horas de treino. Pra que que você vai dar... E eu sempre pensei assim... Cara, se eu deixar de treinar, vai vir outro na minha vaga. Não vou dar espaço pra ninguém, não. Eu vou treinar a Vera. Então, treino comigo nunca... O treino comigo sempre foi... Cada dia que eu chegar pra treinar, opa, hoje eu tenho uma final. Porque se eu me preparar no treino, no dia da final vai ser tudo normal. Vai fluir natural. Então, quem não gosta de treinar, vai ficar sempre assistindo o outro jogar no teu lugar. E eu nunca quis chegar... E todo o clube que eu passei, graças a Deus, sempre deixei história. E nunca fui aquele cara, tipo, do treinador, olhar e não contar comigo, não. Ou eu saía jogando, ou então a hora que ele já olhava, eu era a primeira opção dele. Sempre isso. Já tava com o erro regalado. É, porque olhava pra mim, eu já tava aqui já aquecendo, tipo assim, coloca aí o que eu já vou entrar. Então, isso faz a diferença, né? Bom demais. E aí, também fiquei bastante conhecido ali na Rússia por toda a final fazer gol. Então, eu comecei a gostar disso. Eu falei, não, é... Eu tinha estrela de Deus mesmo, porque... Mano, às vezes a bola batia, batia jogo 1x1, sobrava no meu pé, eu guardava. Os caras falavam, mano, o que que esse cara tem, velho? É, eu falava, mas eu já saía de casa, não, hoje é final, hoje eu tenho que guardar o meu. E aquilo que você acredita é, né? Isso, isso ajuda a sair com o pensamento positivo, né? Sim, sim. Você pensar coisas positivas é impossível dar errado. Pensamentos positivos até coisas positivas. Legal. Pai, vou fazer uma perguntinha aqui pra soltar... Vamos lá, soltar. ...da banca? Vamos embora. Galera, vou mandar uma perguntinha aqui. Dentro dessa história aqui, a gente vai ver muito mais aí sobre o Pula. A gente fez a pergunta aí, ficou sabendo qual foi o primeiro clube que eles profissionalizou aí no salão, beleza? Então, quem responder essa perguntinha aí facinha, já vai tá levando esses cinquentinha na banca aí, beleza, da Bet? Isso tá fácil. Tá fácil. E desde já, já agradecer também quem tá interagindo aí, ó. Tem muita gente. Eu respondi. Tem uns fãs aqui do Pula. Você não pode. O Guigui tá aqui, meu afilhado. Tá falando que você tá sem troféu e sem medalha. A mesa tá até pesada aqui, Guigui. Gustavo dando um alô também. Pô, tem um pessoal lá de São Bento assistindo aí. Ah, pô, legal. Um abraço aí pra galera de São Bento, então. O Emerson, o pessoal todo. Pô, pensa em um cara nota mil, velho. Ele deu um salão aí, velho. Cara, que cara gente boa, meu. Que cara, sério. Eu falo que... Sabe aquelas amizades que Deus reserva tanto tempo e depois te dá? Ele é um cara que eu agradeço a Deus mesmo. Que cara sensacional, mano. Eu falo que ele chegou por último, mas já conquistou meu coração de uma forma tranquila. E nós estamos com um projeto bem legal lá mesmo. Inclusive, dia 15, eu vou tá chegando lá pra gente poder fazer um jogo beneficente lá. Legal. Em prol de um rapaz que tá com câncer. E as palestras também lá, ó. Os empresários aí grudam no Emerson. Vamos fazer um projeto bem legal aí pra essas crianças que... Essa criançada merece escutar essa história aqui. Porra, chama em bola. Emerson, te amo, irmão. Um beijão. Dia 15, né? Dia 15, 15 agora. Vai ser lá? Vai ser lá em São Bento. Ah, São Bento. É. É pertinho aqui, né? É, galera, até agora ninguém respondeu a perguntinha que tá fácil, hein? É a Lusa, ó. O time da Lusa. O time do Emerson é o time da Lusa. Futirista aqui mandando um alô pra gente também, falando que tá acompanhando. Emerson Coulter. É, ele mesmo. Ah, ele fala aqui, né? Pula agora é Lusa Coulter. É, sou Lusa, já, ó. E olha que deu confusão com o pessoal querendo me contratar pelas escondidas. Não, 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 não. Eu sou Lusa, hein? É, não, vem pra cá, te pago mais. Não. Emerson, tamo fechado, contrato vitalício. Na hora, bô. Ó, o Clebinho também apareceu aqui. Clebinho, tá até fazendo uma pergunta aqui, ó. Ele mandou. Boa noite a todos. Clebinho passando pra acompanhar essas feras aí. Pergunta pro Pula, se hoje em dia... Calma aí que fugiu aqui. Se hoje em dia se valorizam mais os salários do que na época do Manoel Tobias? Choco e Fininho. Nossa, muito mais. Você é doido. Esses caras... Eu falo que se a geração antiga estivesse jogando hoje, os caras estavam milionários. Milionários, né? Você é maluco. Na moral, esses caras foram bons demais. Esses caras eram muito bons, mano. Fininho era de desenrolar demais. Eu fui pro Carlos Barbosa e pro Carlos Fininho. Porque ele era... Mesmo sendo canhoto, eu olhava pra ele e falava... Mano, isso dispensa Falcão, né? Porque Falcão é aquele cara... É o planeta, ET. Mas você olhava Fininho, Manoel Tobias, Choco, Vander, Carioca, você falava... Mano, esses caras, mano... Dá vontade de você... Eu quero ser igual a esses caras, mano. O Fininho era impressionante, mano. Eu nunca vi o cara... Ele atravessar a bola na quadra, igual faz no campo, sabe? De fatiar. Só ele fazia isso. Fui tentar fazer isso, quase que eu quebrei meu dedão. Não dá, ele era bom. Chutou o chão. Não, ele é muito bom. Cara, show. Ó, o Guigui acertou aqui, ó. O Guigui mandou o Corinthians, né? Foi o primeiro clube aí do... Do Pula como profissional. Boa, Guigui. Beleza, Guigui. Depois, acabando aqui, eu te chamo lá no Instagram, como eu tenho o seu... Instagram não, tem o seu zap, né? Então eu te passo as coordenadas lá e... Parabéns aí pelo Cinquentinha. Pra você fazer uma fezinha no... Na Bred. Cara, minha filha tá em Manaus, ela mandou agora. Papai, eu tô assistindo, acabei de sair do balé. Júlia, papai te ama muito. Logo nós estamos juntos. Ela tá lá em Manaus. O pai te ama. Vem logo, que eu tô com saudade, tá bom? Minha irmã também tá toda minha família assistindo. Minha família é grande, hein, mano? Sua irmã mandou uma log também, a Joyce. A Joyce. Joyce, te ama. Essa é figura. Você tem que trazer ela aqui, você vai dar risada demais. Gustavo também, que ajuda muita gente na Escolinha. Legal. Meu amor, beijo, te amo. Acho que tá assistindo também. Ela é difícil, ela fala... Aí quando eu chegar em casa, ela vai falar... Eu assisti, ela assistiu só um pouquinho e dormiu. Cochilou. E a Escolinha Pula? Como que é o nome da Escolinha? A Escolinha Pula Moscou. É, essa aí vai... Tem a menina lá, não esquece. É, a Lauren. Chama ela lá que é pra ela participar. Cara, essa... A Escolinha, eu falo que é... Nós estamos com um projeto... Só salão. Salão e próximo ano eu vou colocar campo também. Mas a Lauren e o Davi. Eu falo que o projeto que a gente tá vai ser bem legal, mano. Esse aqui mesmo, São Paulo, né? É. Lá na quadra onde eu comecei. Lá na quebrada. Na quadra de São Jorge, é. Tudo, tudo uma história envolvida. É. E aí nós estamos com os atletas bons. Esses dois aí é diferente. Ah, já vem cara de... Fica à vontade ali, ó. Cara de boleiro, mano. Não, esse aí é bom. Você tem cara de danado, hein? Boa noite, boa noite. O Davizinho e a Lauren. Fica ali, Lauren. A Lauren é desenrolada, então, também? Mano, a Lauren... Fala aqui, Lauren. Boa noite. Fala aqui, boa noite. Dá um boa noite aqui. Boa noite. Boa noite. E o nome dele? Davi. Davi? E aí, Davi? E esse professor aí, é bom ou não? Opa, lógico. Tem nem como reclamar dele. É o melhor, né, Davi? Sim. Muito aprendizado pra você ter na vida, hein, Davi? Demais. Passa confiança também. É, ó. Importante, hein? Tá com quantos anos, Davi? Treze. Treze anos? E a Lauren? Dez. Dez? A Lauren tá esticadinha, hein? E onde você acertou, fala, P? Corinthians. Fechou no Corinthians? Ô, legal, hein, mano? Aí sim, boa sorte pra você aí. Obrigado. Porque esse professor aí, certeza que vocês vão... Se vocês seguirem o conselho dele, acho que vocês vão dar... Vai dar bom aí, né? É, tem tudo pra tá... É, mas lá... Tá no caminho certo. Lá eu não dou mole, não, também. Tem moleza lá, pula? Ah, não, não tem moleza lá. Não tem... Chegou lá pra treinar, tem que treinar. Mas os dois correspondem muito bem também. E tem muita criança lá, pula? Tem, tem. Tem bastante, mano, de quarta-feira é loucura. Os treinos são de quarta-feira só? Não, de segunda, terça, parte da manhã... Só não tem de quinta. Só não tem de quinta. Segunda e terça, parte da manhã e tarde. Na quarta-feira, das nove às onze e meia, que é o período que eu mais tenho criança, que é lotado. De sexta-feira também, das cinco e meia às sete e meia. Mas a molecada, cara, fiquei surpreso. Teve até um jogo amistoso, né? Eu pensei, ah, vai ser só um amistoso normalzinho. Rapaz, eles... Obrigado. Eles têm meu sangue mesmo, que não gosta de perder, não. Falei, o quê? Parecia uma final. Falei, eu senti vontade de jogar. Falei, eu saí totalmente feliz, porque eu falei, cara, mas achei que ia ser jogo de escolinha, mas ia ser normal. Rapaz, esses moleques, eles transformaram, velho. Você passou o espírito... Não, passei. Eu falei, aí carrega o sangue do Pula Moscou, igual o da vizinha. Inclusive, eu tenho até que dar um puxão de orelha nele, né? Mas mais tarde, acabando o podcast, eu dou um puxão de orelha, porque tá bem demais. É um moleque muito bom, então... Aí acaba, às vezes, postando as coisas na internet, aí vem os oportunistas que que, ah, quero... Vem pra cá fazer um teste. E o Davi é um moleque que você sabe que ele é diferente, você tem que... Aí é projeto, né? Então, você tem que deixar ele dentro de um projeto pra não vir as pessoas aproveitarem, levar embora. Mas ainda... Tem que tomar muito cuidado com isso, né, cara? E eu falei... Não tá vendendo ilusão aí pra criança. Ali na minha escolinha, eu falo que os atletas, eles são brindados por essas coisas que não dá pra você vender sonhos que não dá pra ser realizado, né? Então, ali eu sou bem realista. Falo, olha, se você tem lá, através do meu conhecimento, tem muitas portas abertas, né? Então, é com você. Então, eu não vou deixar você sair daqui pra ir pra um... Com todo respeito às outras categorias, né? Os outros times. Mas eu não vou deixar você sair daqui pra ir pra um time praticamente da Vars. Não, você tem que sair daqui pra você ir pra um Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, que é a base de tudo. O Carlos Barbosa vai pro melhor. Ah, eu entendo. Tem gente que começa lá do início, mas se você tem a oportunidade pra dar esse salto, aproveita. Aproveita o lugar que você tá. E você é devido, né, pô? Estamos certos. É. Sabe instruir ali a galera, né? Uhum. A Lorenzinha. E aí, entendeu isso, entendeu o projeto. Cara, os caras do Corinthians já ficaram loucos. Tipo, viu ela jogando, falou, não, não, não. Começaram a comentar, o treinador conversa com o outro, falou, não, quero essa menina comigo. E, mano, você chega lá pra treinar, você tem que ver, ela transforma. Ela com 10 anos, põe ela no meio dos meninos de 12, 13. Ela é desenromada. E ela fala, o que você vai ser? Jogador de futebol. Mas, vai ser uma jogadora normal ou a melhor? Melhor. É, tá certo. Tem espírito vencedor. Joga de que, Lore? Você é? Eu? De Alan? É. O Davi é o quê, Davi? A Alô fixo também. É. A Lore bate mais que a rota. Só carinha de netinha, né? Você vai lá um dia pra você ver. Sem massagem. Vai lá um dia que você vai ficar encantado. Ela desenrola, a Laurinha desenrola. Legal, pô. O Davizinho também. Sou mais do drible. Você é? É, não, eu vou te pegar, viu? Ele me deu uma caneta outro dia, seu treino passado. Eu dando um treino lá de finalização e um contra um. Aí eu falei, vou entrar pra, né? Dar uma pimentada. É, deixa eu fazer um treininho aqui. Aí subi a marcação. Vamos, 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 tem que enfrentar um pra um. Ele veio, balançou. Eu vacilei, ele caneta. Aí ele, tão abusado, foi e postou. Falei, rapaz, não faz isso. E a mulher dele que gravou aí, né? É, falei, aí. Tem que postar aí, não. Não, ele postou. O que deu de comentário aí, eu falei, não, eu que deixei. É, aquela amigazinha. Legal, pô. Mano, tem um tal de Matheus Delfino de Oliveira. Conhece? Meu amigo. É, é, que ele tá falando. Ah, por isso que ele mandou aqui, ó. Meu amigo, meu amigo Davi. Manda um salve falando que é o Delfino. Seu parceirinho, tá? Salve, Delfino. É, já tá ganhando uns fãzão aí, já. Eu conheci ele desde a infância, 10 anos já. É isso aí, Delfino. Um abraço pra você, então, meu parceirinho. Tá na escolinha lá também? Ele joga ou não? Não, mas ele que me apresentou na última escolinha que eu passei. É, legal, pô. Da hora, Davi. Obrigado, viu, por vocês terem aparecido aí. Valeu. Obrigado. Muita sorte, tá? Pra Laura e pro Davi. Valeu mesmo. E a Lore vai... A Lore vai se profissionalizar e futuramente aí você vai vir no resenha, pô. Contar a sua história. É, no futuro você vê, não esquece de nós não, hein, pô. O Legar aqui mandando um alô também, falando que legal essas histórias. Bacana, o Legar. O papo aqui tá bem bacana. Pula dá pra ver que é um cara... A gente conhecia só por gols, por... Enfim, mano. Conhecia toda essa trajetória dele. Não sabia que veio do baixo também. Ah, sim. Desde cedo, persistente, guerreiro. Verdade. É bacana isso aí, cara. Por isso que eu falei. Vou reforçar ainda. Faz o livro, hein, mano. É, eu gostei dessa... Eu já tinha escutado isso, mas hoje você tá reforçando isso. Eu vou pegar firme mesmo. Pega firme, cara. Porque, putz, histórias assim, cara... Ah, tem inúmeras histórias aí. Histórias de racismo. Tem muitas histórias que... E as palestras que você tá dando na Escolinha? Como é que é? Você tá fazendo? Cara, as palestras... Ah, em várias... É. Pensa em uma coisa que eu amo fazer, mano. É palestrar, mano. Sério. Ah, mas a sua história... É. Não fica fácil, né? É maluco. É, mas é justamente... É natural, né? É natural. Eu falo... Ontem eu tava dando palestra e... Cara, várias pessoas milionárias, ricas assim. E os caras tudo preparados pra dar palestra. Tudo com slides e aquilo. Eu falei, mano, caramba. Falei, mano, eu não tenho esses conteúdos. Só que eu olhei pra mala e falei... Ah, não. Tô com a minha maletinha. Vou contar a minha história. Falei, mano, vou contar a minha história. Só que eu pensei em um tema, né? Eu falei... Eu já tenho um tema pra mim poder falar, né? Que é... Eu tinha até marcado. Não, muda que tudo muda é a frase que eu tô colocando. É recalculando a rota. Eu falei isso. E aquela frase ficou no coração de cada um. Falei, você tem que recalcular a sua rota. Nós temos que ter a cabeça de Eise, né? Quando você coloca um endereço e aí ele vai pra um caminho. Às vezes você até erra o caminho. O que o Eise faz? Ele recalcula toda a sua rota. Então, qual a sua área que você tem que recalcular? Quando eu abri isso aqui pra mostrar, cara... Tipo, o evento... Ah, era. E aí eu falei... Caramba, então você vê aqueles caras de grande empresa. Meu, você pode fazer uma palestra de fim de ano na minha empresa. O outro falando... Nossa, que história! E é a minha história. Abri mais portas ali. Abri mais portas. Então, assim... E o legal é que quando eu dou palestra, eu vou contar... Eu respeito todos os palestrantes. Respeito todo mundo que gosta de jogar normal. Mas eu, quando eu vou contar, vou falar a minha palestra, eu gosto de motivação. Eu não gosto. Eu posso falar... Ah, eu ganhei esse troféuzinho aqui. Foi um dia bem legalzinho. Eu não consigo ser assim. Eu entro dentro daquele dia. Como que eu tava empolgado. Como que você tem que se sentir. Tipo, meu, vai que dá certo. E quando você escuta isso, você fala... Caramba! Porque nós somos visionários, né, mano? Se eu falar uma coisa sem isso daqui, você pode imaginar. Agora, você olhando tudo isso, mano... Não tem como você não sonhar. Você é louco. Não tem como você não sonhar. Principalmente criança. Criança olha e fala... Mano, meu professor conseguiu. Meu professor consegue ser meu amigo. Eu posso também. O próximo pra alcançar é você. Eu tô indo trabalhar com a prova, né? É. Mas você mostrou, os caras falaram, você é louco. É verdade. E não foi nada comprado, não, viu, gente? Eu trago uma testemunha ali. Só pela fotinha no Insta. Ah, é, é. Essa foto aí é sensacional. E essa parada que você falou do salário aí, você vai pegar. Você vai pegar jogador, você vai pegar... Se for no fim de ano na imprensa, você pode perguntar pro cara o quanto você quer ganhar. Sim. Mas o que você tá fazendo? Mas, então, é tudo sobre isso, né? Agora, mano. É tudo... É isso que eu falava também na palestra ontem, né? Eu falei justamente isso. Se você tá contente com o que você tá ganhando hoje, tá errado. Tá errado. Se você caiu dentro dessa palestra, é porque Deus tá te chamando pra algo maior. Aí você tá parado, estacionado, contente com o que tá acontecendo? Vai até se eu me contentasse só com a pequena? Eu ia ficar na pequena. E eu nunca imaginei alcançar essa grande. Mas eu trabalhava. Eu tava trabalhando todo dia. Eu pensava, pô, vou jogar a Copa do Mundo? Eu quero, mano, quero me destacar. Quero que as pessoas me veem. E aí, só por eu pensar aquilo, eu falei, não, vou te dar algo maior. É isso. E a mesma coisa. Imagina, vocês têm aqui o podcast. Agora, você falou do livro, agora eu vou falar pra vocês também. Vocês têm um podcast aqui. Se você estacionar só aqui, vai passar ano, vocês vão ficar aqui. Agora, não interessa se vocês têm cinco meses, mas se vocês começarem a imaginar. Pô, entrevistamos, pula, já abriu portas. Imagina trazer o Falcão, imagina trazer o Neymar. Mano, tem que sonhar, mano. Tem que pensar assim mesmo, lógico. Porque se não for aqui, vocês vão estar, tipo assim, amanhã ou depois sendo contratado por podcast maiores. E aí, pode alcançar. Então, assim, o começo é aqui. Esse foi meu começo. Eu não parei no começo. Aí, depois eu entrei no grande. Mas tem, do começo tem que sonhar. Existe, e o sonho tá lá. Vocês têm que sonhar. Pô, mano, vamos ficar entre os grandes. É vocês todos os dias chegar aqui e falar, mano, vamos colocar nosso podcast pra ficar no top. Qual que é o top, mano? Hoje, sei lá, é o pod, pá, é o outro. Vamos, mano, vamos. O que que esses caras fazem diferente? O que que esses caras fazem diferente pra o que eles alcançaram? Mano, vamos atrás disso. Não estaciona, irmão. Sonha, mano. Volta pra casa, pega um caderninho. Imagina mesmo alguém bem importante sentado aqui. Imagina você entrevistando aquele cara. Quando menos espera, essa pessoa tá sentada. Eu vou entrevistar meu ídolo, o Alex. É? É isso. É? É sobre isso. Qual, Alex? Alex Omeia, pô. Jogou no Palmeiras? Que jogou no Palmeiras, na Turquia. Isso, ele é rei lá na Turquia. Mano, isso não tá longe. Nós podemos armar contato, isso não tá longe. Você entende? É sobre isso. Aquele cara ali é... Eu também sou fã dele, hein, mano? Os caras tem misu aqui. Não, eu sou fã dele. Ele é maestro. Ele é um dos melhores que eu vi jogar também. E eu acho legal também, tipo, eu vejo as entrevistas dele, o jeito que ele se pronuncia. Ajuda muito o futsal, ele. A postura dele, né? A postura, isso é louco. O cara, enfim. E deve ser, perguntava pra você aqui, deve ser bacana, tipo assim, um moleque dessa idade que hoje, um moleque dessa idade é fanzaço do Cristiano Ronaldo, né? Sim. Aí você vê o Pula lá na foto do Cristiano Ronaldo, hein? Meu ídolo. Tá surreal, né? Sim, mas... O vô do Davi foi profissional do Palmeiras. Seu Jorge. Seu vô? É. Seu Jorge. O vô dele, assim, de fazer história. Não foi um cara que só teve, não. O vô dele tem história no Palmeiras. Jogou na seleção. Jogou na seleção também. Ah, que bacana. E o pai dele, o pai dele pegou o meu início, o Toninho, né? Inclusive, tá aí fora. O pai dele era craque de bola também. Pegou o meu início. E hoje é uma honra, né? Poder estar cuidando do filho dele. É um menino que eu gosto bastante. Tem inúmeros... O pessoal da escolinha também. Todos os meus alunos. Eu não gosto de fazer excepções. Todos eu deixo sempre bem próximo de mim. E adoro trabalhar com meus alunos. Um beijão pra todos os meus alunos. Eu adoro trabalhar com eles mesmo. Você já vira um paizão, né? É. Não, e ali eu falo que nem acaba sendo pai. Porque eles me tratam como se eu fosse irmão dele. Mais respeito, viu? Mas eu gosto, eu gosto. E até falando da escolinha, como que foi esse... Não sei se... Vamos dizer, a adaptação. Ou você, quando parou também, já tinha esse... Esse plano de mexer com escolinha? É que, na verdade, desde 2006, 2007, eu sempre lidei com crianças, de dar palestra, ia dar... Fazia clínica, mesmo quando eu jogava lá na Rússia. Então, eu gosto, né, mano? Eu amo trabalhar com criança. E eu vejo que Deus já fez muita coisa por mim, para a minha família. Então, eu acho que chegou um tempo de eu doar um pouquinho pra essas crianças e realizar o delas também. Que não tem nada melhor do que você ver uma criança feliz. Eu tenho dois meninos ali, que a semana passada eles... Eu tava sorrindo. E você vê os meninos de sorriso cara a cara. E aí, ele me chamou de canto. Professor, posso falar com você? Pode. Professor, eu queria te agradecer. Eu falei, poxa, obrigado. Não, professor, te agradecer, porque... Agora eu durmo 10 horas da noite. Eu não tinha disciplina. E eu consigo obedecer minha avó. Aí eu falei, nossa, que bom que você consegue obedecer. Eu tô do durão, né? Que bom que você consegue obedecer. Daqui a pouco, esse moleque começou a arrancar a lágrima dos meus olhos. Ele falou, não, professor. E outra, você me deu a cesta básica lá? Ajudou muito. Quando eu falei que eu tinha sete irmãos, me ajudou. Ah, eu falei, ah, não, isso aí é o mínimo. Professor, você não entendeu. Meu pai e minha mãe tá presa. Caralho. E você tem sido um pai. Minha mãe vai sair agora em dezembro. Minha mãe mandou uma carta te agradecendo. E eu consigo ajudar meus irmãos hoje por causa da tua obediência. Cara, aquilo pra mim foi maravilhoso. E hoje ele foi treinar. E eu falei, caramba, que legal, mano. Você vê a importância que tem, né, cara? Você entende? Essa é a diferença. Vai muito mais além ali. Sim, moramos em Manaus, né, filho? No interior de Manaus, lá também um ano. Uma cidade chamada Fonte Boa. E ali eu também fiz um projeto bem legal. Tirei muitas crianças da rua. Eu falo que é mais um chamado que Deus tem na minha vida mesmo. E aí você escutou umas coisas dessas que não tem como. Não tem. Não tem preço, não tem preço. Animado, vai lá, vai ficar com a criançada. Porque você vê que o trabalho nem está sendo reconhecido. Você está ajudando outras pessoas. Não tem coisa melhor que isso. E nas escolas, né? A gente visita muitas escolas. Eu tenho um trabalho que eu faço na FEBEM também. Sim. Então eu gosto, eu amo. É o que eu falo. Quando já não existir, quando cantar a minha senha, que Deus chamar a minha senha, é sobre isso que eu quero ser cobrado ou ser lembrado dele. O que eu fiz aqui na Terra e o que eu deixei como legado, né? Claro que a gente tem inúmeras falhas também. Mas a gente sempre quer acertar. Mas isso aqui vai ficar tudo, né? Isso aqui vai ficar para os meus filhos falar. Mas o legado que eu deixar dentro das pessoas é isso que me importa. Verdade, mano. Esse interessante, você falar desse trabalho da FEBEM. Você dá palestra lá dentro? Dou palestra lá dentro. E, pô, e lá tem bastante respeito, né, Marique? Ah, e tem moleque bom lá. Só que é o que eu falo, né? Ele pegou um dia mal. Nem todos têm muita estrutura familiar, mas tem muito menino que tem estrutura familiar. Mas ele estava num dia mal, que andou com pessoas erradas e caiu. Então, assim, e quando a gente vai lá, cara, fazer esse trabalho, eu vou lá, eu faço essa palestra de mostrar os troféus, jogo bola. Cara, eles me respeitam muito, muito mesmo. Então, é um trabalho que eu adoro fazer, cara. Até vocês estão convidados, porque um dia que eu for lá, vocês quiserem junto. Vocês vão gostar muito, é legal. Seria legal, porque vocês fazem essa parte do podcast, faz uma entrevista com os meninos, separa um ou dois, seria legal. Estão convidados. Deve ter muita história ali de moleque arrependido, né? Meu Deus, muito. Eu cheguei a jogar, há um tempo que eu estava na portuguesa, né? A gente jogou um amistoso uma vez em Franco da Rocha, contra os moleques da Febem. Ah. E tinha um moleque lá que voava, pô. Mano, tem muito moleque bom. Mas não poderia fazer um contrato com a portuguesa. Tinha que pagar a sua pena, né? Tipo, os caras que se interessaram. Mas não podia, pô. Nossa. Aí, enfim, jogamos. Mas na cabeça do moleque. É, pô. E o moleque era bem demais mesmo, mano. Aí, pô, fizeram a resenha lá, tipo, um café pra todo mundo. Mas, infelizmente, o moleque tava pagando pelos seus erros, né? Sim. Mas legal, pô, né? Quando tiver oportunidade, pode dar uma lua, pô. Vamos. Legal, pô. Você vai lá todo mês? Como que é? Eu vou. Inclusive, era pra me ter desse mês, aí, marcamos pra dia 15 de janeiro. É. Boa. Mas eu sempre, eu sempre tô indo lá. Uma vez, uma, duas vezes por mês, eu sempre tô lá. Eu gosto. Show de bola. Ô, Puley, eu tô curioso ainda. Eu até tive essa pergunta. Essa adaptação com a Rússia aí, cara. Você sofreu muito? Ah, Denise. Questão de língua, de... No início, quando eu cheguei... Alimento. Vixe, muito difícil. No início, quando eu cheguei, era tudo... Hoje eu falo, hoje tá tudo mais fácil, né? Mas quando eu cheguei no início ali, que você pega... Que não tinha essa era de internet, né? Você comprava um cartão, era discado, internet discado. Nossa, verdade. Pra ligar pra família. Pra ligar pra família. Hoje não. Hoje você consegue pelo WhatsApp, câmera, tem tudo... Chamada de vídeo. Chamada de vídeo, é. Antigamente era chorar mesmo. Você tinha que pagar com o choro. E aí eu cheguei ali na época do racismo forte, em 2004. Só que é o que eu falei, né, mano? O difícil pra mim foi na minha infância. Então, eu saí com o objetivo daqui do Brasil. Falei, meu, eu não posso sair, voltar pra trás, sem alcançar os meus objetivos. Não, não, não. Eu tenho que voltar. E... Já tava com a casca criada. Entendeu, é. Falei, mano, pode me xingar. Tão me pagando direitinho. Não tocando em mim. Por isso que eu falo, pô, com todo respeito, mano. Vinícius Júnior ganhando milhões, mano. Saiu do Rio de Janeiro, que escutava o nego chamar de tudo quanto é nome. Chega lá, nego, ué. Ô, irmão, vai jogar. Joga sua bola. Deixa o pessoal falar, meu amigo. Ó o Ronaldinho, quem fez isso. Sempre vai ter os cabaços aí. Ah, é os Nutella. Jogador Nutella, meu amigo. Então, e... Ao decorrer do tempo, não só eu, como o Cirilo fez história. Dois negros e nós falamos um dia, mano, nós temos a opção, a opção nossa de ir embora ou dar continuidade aqui e deixar uma grande história. Eu não vim embora, eu deixei a história. Ele veio? Também não. O Negão voltou agora, depois de vinte e poucos anos. Parece que a gente... Os dois se abraçou lá. Parece que nós pintamos todo mundo de preto depois. Legal. Foi abrir o Portas também. É, foi abrir o Portas também. Hoje o Futsal é muito conhecido, então o presidente, todo mundo adora. a gente por tudo que nós fizemos. Nós também tivemos, né, demos bastante fruto pra eles, comportamento fora também. Então, isso ajudou muito pra nós. Ah, bacana, bom. Ele até foi na escolinha também, né, Pulo? É, eu levei o Cirilo lá na escolinha pra poder falar. Abre portas pra um dia meu filho voltar, né, pra levar, pra voltar as novas gerações. Essas são as portas que nós abrimos. Hoje ele tá na ativa também ou não? O Cirilo parou hoje, ele é empresário, ele tá com uma empresa de agenciar jogadores, né? É, a C11, que é um cara de muito respeito, tem um trabalho bem legal. E até mandar um abração pro Negão aí, Deus abençoe. Você é louco. A Joyce Pereira que é sua irmã, né? Ah, essa aí é meu chaveiro, mano, meu xodó. Tá dando a cornetada aqui, falou que você é fanzão de Coca-Cola e passa tempo. Meu Deus do céu, o Joyce não pode falar, mano. É verdade. Ei, Lore, café também. Eu não gosto de Coca, Lore. Eu não bebo muito, eu gosto de água, Lore. Todo treino é café ou é Coca. Mas seu pai, o Toninho e a Amanda que me acostumam mal aí com café e Coca. Não, Coca não. Coca? Coca não. Você já vai ter que cortar isso aí, pô. Não acostumou com café. Muito doce e Coca-Cola não dá não. Não, mas aí tem aquela coisa. Eu bebo, mas eles não podem não. A minha história já tá feita já. Mas Lore, Lore não bebe. O problema é o Mike, que gosta de uma Coca-Cola que é... Gosta. A culpa é do pai. A culpa é do pai também. A Joyce, ela mora onde? A Joyce mora aqui em São Paulo, com a minha mãe. Ah, mora em São Paulo. É, a Joyce é a maior figura. A Joyce faz um bolo, faz uns doces da hora. A Joyce é minha parceira. E o filho dela também, muito bom. Guilherme, Biel, meu sobrinho, Davi. Mano, a minha escolinha 50% é minha família. O Davi, Davizinho Pivô. Ah, mas é bom assim. Não, mas é legal. A molecada... E eu gosto pra caramba. E é mó legal. E seus dois irmãos moram aonde? Aqui? Tudo em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tiago e... Ah, tem ninguém fora, então? Não, não, não. Tiago e Evandro. A família é toda próxima, né? É, Tiago e Evandro. Aí a... A Elizabeth, Eliane, Thaís e Joyce. E minha mãe é a Eliette. Minha mãe tá assistindo também. Um abraço pra ela, Eliette, aí. Um abraço, viu? Muito obrigado, tem quem tá acompanhando aí. Como é que eu vou fazer a segunda pergunta aí da Bete? Manda aí, pai. É, facinha também. Pula começou, contou aí, né, que no começo você tava... Começou no Corinthians, né? Deu uma pingada no time do interior aí, né, Pula? E aí, do nada, teve uma mudança brusca, né, na carreira dele aí. E ele foi jogar na Europa. Que time que foi esse que ele foi lá, galera? Quem tava acompanhando aí. Quem acertar já leva a outra banquinha de 50. E ainda tem a pizza hoje, hein? Facinha também. Isso aí tá facinho. Ô, o Clebinho tá fazendo uma pergunta aqui. E até minha dúvida também, ô, Pula. A gente aqui da Vila, né? A gente joga a Vaza também. A gente é do Nidos do Morro. Você teve um convite, né? Eu joguei, eu fiz um jogo amistoso lá. É, então, mas aí... Acho que fizeram um convite pra especial, não sei. Foi, só que as datas não batiam um pouco com o futsal, mas eu tenho um enorme carinho ali por esse time aí. É, pessoal, gente boa. Você é louco. Dez. Mas você... Ah, você parou também agora, né, pô? Mas dá pra brincar aí no especialzinho, não dava, não? Dá, dá, dá pra brincar. Só que, mano, é o que eu falo. Agora, eu dei uma afastada um pouco de estar com os compromissos de extra, de Vaza, justamente por causa da escolinha. É, com certeza, né? E aí, bastante evento, as palestras. Então, dá tempo, senão o corpo não aguenta, não. É, e não conseguiria. É, e assim, é chato isso. Eu marcar um compromisso com alguém e aí o cara fazer toda aquela correria pra poder levar o Pula pra esse lugar. Cara, eu vou um jogo e depois não posso ir mais. Então, fica uma coisa bem chata. É, chato. Então, eu não gosto disso. Então, eu falei, eu prefiro falar não. Quem mateu o próprio nome. É, entendeu? O cara assinou, fez só onde eu ganhei. Entendeu? Então, eu não gosto disso. Aí, eu falei, na hora, não jogo mais extra. O que for evento, se dá pra mim, eu vou. Se não dá, assim, você não assume compromisso com ninguém. Mas, é, no salão você jogou muito extra, hein, né? Vixe, eu joguei, nossa, o ano retrasado. Eu tava igual maluco, jogando de segunda a segunda. Nossa, todos os dias. Até que eu falei, chega, parou, deu. Deixa eu dar uma respirada aqui. É, porque, pô, eu pensei, caramba. Jogando, jogando, jogando. Aí, um dia, eu voltei pra casa com a dor na canela, que o cara tinha me dado um chute. Eu falei, mano, profissionalmente, eu nunca operei. Pego aí na Varza, vou machucar, aí vou ter que operar. Fica, não, 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 mano. Não. Deixa isso aí pra lá. Vou jogar um jogo que eu... Tipo, o jogo entre amigos é melhor. Ninguém vai me... Coisa mais tranquila, né? É, mas assim, a Varza tá crescendo muito, né? Ah, pô, demais. Pessoal, o molecada tem feito um trabalho legal aí. Profissionalizou muito mais a Varza, né? A Luizão, esses caras aí estão buscando uma melhoria pra Varza. Isso é legal, né? Pra molecada que não tem tanta chance, às vezes, no profissional. Então, acaba pegando a parte boa da Varza. Esse que eu ia te perguntar, tem o Luizão, tem o... Acho que é o Éder, é nome? Aquele que só dá um monte de caneta, como é que é o nome dele? Um carequinha? Eu não sei quem. Tem um moleque que é bom também, o Paulo, que joga no Lagoa, ele jogou nesse evento. O Salta, né? Do Legend, ele jogou pelo Lagoa. Ah, Paulinho, né? É, ele é bom. Ele é juvenil que joga na BB. O Luizão é um dos mais da Varza aí também. Sim, o Negão é bom. Ele nunca foi pro final, né? Não, nunca foi pro final. Eu fui assistir agora a semi ou a final. Semifinal, acho que teve aqui em... É, Ferra e... Eu não lembro o time que ele tava, Paulinho. Acho que ele tá jogando pelo Biqueira. Não, não, mas aí é outro campeonato. É a Sparta? É a Sparta? Não lembro agora. A final foi a Sparta, mas ele tava, acho que pro Independiente. Isso, ele tava pro Independiente. É. No entanto, ele fez o primeiro gol. É, o Negão é bom. O Ferra virou 2x1. O Negão é bom o jogador. Isso é louco. O Negão é bom. Pesadão, só Coca e pizza. É. É, o Negão é bom. Pode pensar em você, só que você só toma café e... Coloca e passa o tempo, né? Não, não como mais que passa o tempo lá. Não pode me revelar logo. Respondeu, ó. O Clebinho mandou aqui o Dinamo, né? Dinamo Moscou. Dinamo Moscou. Beleza, Clebinho. Acabando aqui, Clebinho. Te chamo aí também no Zap. Eu tenho o seu Zap. E te passo as coordenadas aí, beleza? Mais uma vez, obrigado aí por estar interagindo. E vai ganhar um cinquentinha lá pra você fazer umas fezinhas. Firmeza? Ó, o Guigui também. É, o Guigui respondeu depois. Caiu no 2G, né, Guigui? Aí atrasou. Aí não, pai. Mas valeu, Guigui, também por estar interagindo. E ele tá perguntando aqui, ó. Pro Pula, como foi jogar com o Xaropinho? Xaropinho, pô. Meu parceiro, o Xaropinho. Ele veio aqui com nós. É louco, o Xaropinho. É parceirão também. Enorme carinho por esse menino. Um coração bom. É. Quando eu cheguei ali no Santander, ele nem... Não era o Xaropinho que é hoje, né? Mas eu... Ele até é grato. Ele sempre fala, Pula, sou muito grato. Por todas as palavras que você falava pra mim. E foi difícil um pouco pra ele do início, porque ele veio do extra, né? Pra jogar profissional. Então, ele pegou o Ivan. Como treinador, o Ivan é muito inteligente, taticamente. Então, pra ele que nunca tinha feito nada e ter que aprender um tudo. E aí, eu passava ali no dia a dia, o Xaropinho, ó. Faz isso aqui. Legal. Não precisa de você ir até lá embaixo. Para aqui. Tenha obediência de fazer isso aqui. Fui dando uns toques pra ele. Falei, meu, e livre. O treinador passa a parte dele, mas tenha a sua parte como profissional. Seja livre. Tenha alegria. Né? Você é um menino que você tem... Você é carismático com todas as crianças. Então, aproveita isso. Que o Sala gosta muito dele lá, né? Hoje, ele é o melhor jogador ali de Santander. E ele é muito grato. Todas as vezes que ele fala comigo. E na época, na época, ele estava construindo a casa dele, né? Ele vivia só de essa. Eu falei, mano, foca na parte profissional. Abandona essa. E foi legal que o Rodolfo... A minha história com Santander é muito legal. O Rodolfo, quando me chamou, ele não acreditou que eu ia pra lá. E eu falei, não, eu vou... E aí, nós sentamos na padaria pra assinar o contrato e tudo. E aí, depois que eu estava jogando lá, eu falei pra ele, mano, você tem um sonho? Ele falou, tenho. Eu falei, ele falou qual que era o sonho dele. Meu sonho é, daqui uns cinco anos, jogar uma liga. Eu falei, não, mano. Vou te apresentar pessoas, assim, assim, assim. E sonho, isso pode acontecer o mais rápido possível. Quando ele entrou na liga, que ele conseguiu pra entrar na liga, ele me ligou chorando. Falando, pula, mano. Sou muito grato a você. Que você trouxe todo o crescimento pra nossa equipe. Hoje, nós estamos na vaga, né? Jogando a liga, por causa que você nos ajudou. Então, o Rodolfo também é meu irmãozão. Todos os dias eu falo com ele. Pô, que legal. É meu parceiro. E o Xaropinho, cara. Xaropinho, Mancini, esses caras, sou muito feliz, assim. Eu fico feliz de ver eles jogar. E onde chegaram e estão construindo história. É, o Xaropinho tá. E é, ele é muito bom. Fico feliz. Vem aqui, é parceirão nosso aí também, desde a infância. É, muito gente boa. Moleque do bem. Merecedor. Merecedor. Trabalhador, não faz mal. Não tem maldade com ninguém. É. Gosto muito dele. Você ficou quanto tempo em Santo André ali? Fiquei um ano. Um ano? Fiquei um ano em Santo André. Mas não foi o primeiro ano quando já... Eu não digo, nem se profissionalizou, né? Não foi aquele ano? Porque o Xaropinho, ele falou que ele ficou o primeiro ano, né? Que eles não recebiam. Então, eu fui no ano seguinte. É, fui no ano seguinte. Ah, foi no segundo. É, no segundo ano. Foi quando a coisa já ficou mais séria, né? É, quando... Ah, é. Sim, sim. Foi quando... O pessoal profissionalizou. É, aí foi o ano que eu fui. Sim, sim. Inclusive, já assistiu o jogo dele lá, hein? É, verdade. Foi lá. Não, do povo do Santo André. É, verdade. Já era em tele lá? Não, ainda não era em tele. E na época eu jogava lá também. Passei num teste lá. Aí eu fui assistir o Pula jogar. Tinha quantos anos? Sete? É, você era pequeno. Isso foi em 2019? É, agora você está na escolinha do Pula aí, ó. É. Esse vai fazer história da vizinha. Está tietando já, né? Da vizinha vai fazer história. Ele é diferente. Esse moleque é diferente. Curte um campo também ou mais salão? Campo eu quero começar a jogar no que vem. É bom também que já vai ajudar. Vai ajudar. E o pai dele tem história nos grandes, o vô dele, né? Então fica... É, também. Uma porta gigante. Uma porta gigante. Aí é com ele. E é um moleque que gosta de treinar bastante. Isso é importante, né? Ele tem a diferenciada de... É obediente. Quer aprender sempre. Só falta fazer uma academia para tirar esse chassi de grilo dele. Dá uma reforçada. É, dá uma reforçada nessa carcaça aí. Mas vai ficar bom. Legal, pô. Ô, Pulo, deixa eu te perguntar. Dentro de toda essa carreira vasta sua aí. Tem um... Ou a seleção, ou um clube que você falou, putz, mano. Ou um quarteto. Cara, esse daqui era diferente demais onde eu joguei. O Mike pode responder por mim. Lore, senta aqui direitinho. Se tem algum clube que eu... Que eu amei. Um clube, uma seleção, um quarteto ali. Que você falou, putz, esse quarteto aqui foi o melhor que eu joguei. O Dinamo. Era diferente. Nós, pô, nós ganhamos... É. Era... Era muito bom, mano. É, foi o UEFA que você ganhou. É, mas assim... Era muito jogador bom, que cada um sabia fazer a sua parte bem feita. Eu respeitava muito. Tipo, nós vivemos um laço família ali, sabe? Fechou mesmo. É. Eu sinto... Só no olhar sabia onde cada um estava. Sabia onde cada um estava. Entrava um, saia um, entrava um melhor ainda. Então, falava, caramba. Então, o sistema funcionou. E nós temos um grupo aqui, é... Da diretoria, do Dinamo. Hoje já não tem mais o time, mas o pessoal estava até mandando foto esses dias. Caraca. E todo mundo falando a mesma coisa. Sentimos saudade desse grande clube que nós jogamos. E o presidente está no grupo e tal. E falou, poxa, foi os melhores anos da nossa vida. É o clube que eu sinto saudade, que eu tive muito amor. E a seleção da Rússia também foi... Foi um casamento perfeito, mano. Você é louco? Como que eu fui tratado bem nessa seleção? Ah, legal isso. E quando você foi pro Dinamo, não tinha muito cara de estrangeiro também, pula? Tinha, tinha o Tatu, que já era estrela. Tinha o Cirilo, né? Aí o João, que foi um dos melhores que eu joguei também. Já tinha o Pelé. Tinha quatro brasileiros, muito bom mesmo. Tinha rapaziada lá também, os russos. Tinha, tinha. No Dinamo tinha os melhores russos, né? Os caras contratavam, eles saíam pra contratar. Então, de cada time, eles tiravam os melhores e montavam aquela seleção dentro do clube. No entanto, na seleção da Rússia, sempre ia a base do Dinamo. Tanto o brasileiro quanto os russos. A base era nossa, porque nós íamos ganhando, arrastando tudo. Então... Fizeram o convite, você não pensou duas vezes também? Ou chegou... Cara, não pensei duas vezes. O primeiro ano que eu joguei... Tô usado com os caras, né? É, eu jogava num time bem baixo, né? Que era o Arbate. Aí, depois de seis meses que eu fui mudar. De oito meses eu fui mudar, porque eu fui pro Dinamo. Mas aí, quando eu cheguei com um ano no Dinamo, os caras me fizeram o convite pra jogar na seleção. Pensei duas vezes, não. Falei, o quê? Vambora. Vambora, é a chance da minha vida aí, ó. Tô no bolo. É. Aí, no primeiro amistoso que eu já fiz lá contra a Sérvia, ganhamos de... Ganhamos de quatro a quatro a um. Fiz dez gols, o cara falou, mano, esse cara aí, deixa esse cara... Esse cara gosta de fazer gols, vai melhorar nós. Eu falei, oxe. Ficai nas graças já. É. Ah, mas eu... Pô, show de bola. Essa final aí foi contra quem, ó, Pula? E quanto foi? O da Uefa? A final foi contra o Interviu, que era Betão, Luiz Amado. Pegamos o melhor time do mundo. Os caras vinha... Já vinha três anos seguidos que ganhava tudo, já. Aí, foi contra o Interviu. Fiz o gol faltando vinte e seis segundos. Tem até no YouTube esse gol. Um a zero acabou? Não, foi... Tava... Foi dois a um. Eu fiz o gol de um... O Kels fez o gol de um a zero. Aí, o Neto fez o gol um a um, faltando dois minutos pra acabar o jogo. Puta, aí você... E aí, faltando vinte e seis segundos, eu chuto uma bola do meio da quadra e gol. É o homem das final mesmo, né? Coisa de Deus, eu não tenho jeito. Sobrou no pé certo, na hora certa. Aí, ganhou o título que os caras não tinham. O único título que o clube não tinha, então... Alegria, hein? Ali foi... Imagina o peso, mano. É. Foi um dos dias mais felizes da minha carreira também. Aí, tinha rolado uns bichos também, Pulo, não? Bicho, bicho, só leio pardo. A Rússia era... É a selva toda, né? Até hoje eu acordo com saudade daquele salário, daquele bicho. Era bom demais. Foi bom. Ô, Davizinho, a Giovana é sua irmã? Minha cunhada. É, tá pedindo que você dá um alô aqui nela. Davi, manda um abraço. É, Giovana. É, Juan. Salva pra irmã. Ele falou pra... Eu tô achando que ela é sua irmã. Não, é por causa que eu fico zoando ela. Ah, sim. Então tá dado o saber, Giovana. Beleza? Manda um abraço pra sua mãe. Manda um abraço pra sua mãe. Às vezes eu esqueço aqui da minha esposa, do meu pai, minha mãe. É cobrado em casa. Eu já mandei. Eu falei, amor, um beijão. Você vai estar assistindo agora você. Ela falou, e aí? Um abraço aí, ó. Pode falar. Um abraço pra mamãe, um abraço pro irmão, pro papai. É, isso aí, sim. Inclusive, minha mãe, meu pai tá aqui também. Um abraço. A visão já é descoladão, tá, né? É, isso aí roda. Pedro e o Pochá também. Meu irmão tá no bagulho da igreja. Isso aí já gosta das câmeras, já. É que senão fica ruim seu cotovelo aqui. O Gustavo é seu parceiro também? Gustavo e o Vitor? Gustavo? Ela tá mandando. Só jogador cara. Davi, Laura e Mike. E pula. Aí, ó. Ah, o Gustavo... Quem que é? É porque na escolinha tem... Você tá sem foto aqui, Gustavo e o Vitor? Na escolinha tem cinquenta Gustavos. Não, não tem Gustavo. Davi, Gustavo é o que mais tem. Davi, Enzo. Enzo. Enri. Gustavo. Tá Gustavo e o Vitor. Tá com a fotinha aqui, mas a foto é pequena. Não sei quem que é. Mas deve ser de lá, certeza. É, deve ser da escolinha. Voa, Lauren. Aí, a sala. Mandando abraço pra vocês. Voa, Lauren, tá vendo? Eu pulei da região aqui de Brasil. Falando de Brasil. A região futsal, assim, o que mais destaca é o sul mesmo? Bom, já viu o xarope aí? O pessoal do Fertanet comentou alguma coisa? Ah, mano, é que o Rio Grande do Sul é diferente, né, mano? Os caras investem pesado. E o pessoal gosta de treinar, mano. Eu jogava aqui na Inteli. Aí, quando eu fui pra Calis Barbosa, pô, na Inteli nós treinava pela parte da manhã e à tarde. Tipo, treinava das... Parte da manhã. Das nove da manhã, isso em São Paulo, tá? Das nove da manhã até às onze e meia. Meio-dia já tranquilo, parava pra almoçar, voltava só. Das sete às oito. Da sete, não. Das seis horas até às oito. Cara, aí vou pra Calis Barbosa. Tem uns periodinho no salão ali. É, vou pra Calis Barbosa primeiro treino. Seis da manhã. O que é isso, cara? Seis da manhã? Seis da manhã, academia. Aí sai da academia, tem um tempo de café. Às nove, treino de novo. Cara. Das nove às onze e meia, quase meio-dia. E às quatro horas da tarde, treino de novo. Das quatro às oito. Daí eu falo, mano, que esses caras vão matar, mano. Só que também quando eu cheguei na Rússia, depois desses treinos, cheguei voando, mano. Aí, tipo, são cinco meses aqui, ó, voando. Aí, como não tinha totalmente esses treinos lá, daqui a pouco você tem aquela caída. Aí, opa, liguei pros caras de Calis Barbosa, passa aqueles treinos de novo. Mano. É, mas os caras gostam de treinar, a diferença. É bom, você é disciplinado, né, cara? É. Você mesmo sentiu aí que tava dando a caída? Não, você não tem como, você vai caindo. Aí você mesmo desenvolveu. Você não quer dizer, você é um cara relaxo, né, mano? O cara pagando relaxo. Não, é o que eu falo, mano. Desada naturalmente. Chega lá no treino da escolinha, eu falo pros meninos. Eles pularam a etapa de escolinha, né? Porque quando você imagina a escolinha, você vê lá o professor, coloca uns cones. Direita, esquerda, pula não sei quantos... Não, lá, mano, lá o bagulho. Eu falo, mano, vocês têm o privilégio, vocês estão treinando aquilo que eu tava treinando recentemente em clube e seleção. Lá você... Ah, você joga do quê? Joga de ala, tá? Você joga de ala, o que que um ala faz? Ah, não sei. Então, você vai aprender o que que um ala faz. Joga do quê? Ele era ala, eu chamei ele e falei, não, você não tem que jogar de ala, você tem que jogar de fixa. Não, mas... Jogar de fixa. Aprendeu a jogar de fixa, ó. Isso, isso, você tem visão pra lá, pra cá, então você vai... Os meninos pularam a etapa. Ah, o que que é um losango? Não sei o que que é um losango. Se você não souber, você não vai jogar, você vai ficar pra trás. Se você chegar num clube grande, o cara vai falar assim, ó, losango, vai te dar o colete de losango. Se você ficar assim viajando, tchau. Por isso que muitos meninos da Varza, quando vai profissional, não encaixa. Porque o profissional, o bagulho é doido, mano. Tipo, é muito sério. Não é só jogar, solta a bola, não. Você tem que saber a parte tática. O salão é muito tático, mano. É muito tático o treinador de virar e falar assim, ó, marcação na 1. Se você não souber o que é a 1, a marcação desce pra marcação 2. Ó, desce pra marcação 3 e tem que fechar o ponto da diagonal. Se você não souber, meu amigo, você vai ver o cara toda hora correndo nas suas costas, recebendo a bola, fazendo gol sempre nas suas costas. O treinador vai falar, não serve. Não serve, né? Ela não entendeu nada que eu tô falando. Não entendeu nada. Agora, se você já guardar aqui, se você não tá em nada, ela é... A Lauren tem 10 anos, mano. Às vezes eu falo, cara, mas essa menina não tem 10 anos, não, mano. Mas ela pergunta, o que que tem que fazer? O que que faz? Igual o Mike. O Mike tem 16 anos, mas, mano, ele é aquele cara, moleque raiz. Uma força. Chute forte, me escuta, fala. Não tem como dar errado, mano. Vai dar certo. Sim, sim. Entendeu? O Mike pega um gol no salãozinho também? Pra brincar? Gosta, ele gosta, ele gosta. Mas eu tenho que ficar cortando, senão ele... Quer direto, né? Ele quer direto, é. Normal da idade, né? Deixa, pai, deixa eu ir. Não, calma, dá uma segurada. Bate o Mike em tudo também. É? Bate o Mike em tudo, Mike. É, raiz, né, mano? A lateral, força física. Ele falou que não alisava ninguém. É, aí começou a seguir. Tem o meu sobrinho, o filho da Joyce também, mano. O Guilherme tem 11? 11 anos. É o único... Eu falo, negão de luva não dá certo, mas ele é um goleiro bom. Eu falo, mano, não existe goleiro preto, mano. Aí ele dá risada. Não, tio, eu vou ser. Mas a minha família vem de uma geração legal aí também, molecada. O Davi, pivô. Seus irmãos não jogam bola, não? Jogou. O Ivan, do pai do Davi, jogou, jogou. Mas aí engordou, o negão não quis mais saber de jogar, não, né? Quero dar uma relaxada. Mas o negão joga bem, canhoto, joga bem pra caramba. O meu outro irmão, que hoje é pastor, o Thiago, era goleiro. Aí não quis, não. Só eu que levei pra frente. É. Você participa muito dos cultos do seu irmão? Você fala muito de Deus, eu vejo, né? Sim, sim, participa. Eu gosto, né? Eu sou cristão. É. Tem que levar a própria vida hoje. É ser em Deus, né, mano? Independente da sua religião, acho que você tem que... Deus, ele é acima de qualquer religião. Você tem que amar, agradecer a Deus. Eu falo que ao deitar, ao levantar, sempre agradeço a Deus pela nossa saúde, por tudo, né? Principalmente nos últimos tempos, que o bagulho tá tão maluco, né? Tá fácil não, né, garoto? Não tá. Tem que ser gravado. Todas as vezes. Cara, vou fazer mais uma perguntinha, que tem a pizza agora, né? É, garoto. Parte boa aí. Tem alguma? Pode fazer, se tiver a sua aí, pode mudar. Você não tem não? Eu tenho, pô. Tem? Vai na sua então, moleque. Então fica em pé. Eu tenho aqui, mas vai na sua. Não, pode fazer, pô. Não confiar na sua. Pode fazer, pô. Fica acanhado não, pode fazer, pô. Não, eu não queria entrar nesse... Vou fazer ela, vou fazer ela. Então, ó. Tá pipocando, mano. O Pipo Pula nunca pipocou, mano. Mas pipocando. Pipocar não, pipocar não, mano. Ele falou que não queria falar nesse assunto, mas é nóis. Então, rapaziada, nessa vasta carreira do Pula aí, que ele... Que ele tá nesse bate-papo com a gente. Ele falou que enfrentou aí, quando tava no Corinthians, o Atlético Mineiro, né? E foi ali um placar que não foi dos melhores aí pra ele. Tava iniciando ali sua carreira. Então, quem respondeu quanto foi esse placar aí? com o Corinthians Atlético Mineiro. Então, leva o nosso combo da pizza aí, beleza? Aí. Lembrando também que tem que ser... Mas ele falou o placar? Falei. Vamos lá, bota. Falou. O Pula quer responder. Não, não vou responder, não posso. Eu falei só. Você nem... Você escutou? Qual que foi? Fala baixinho. Aqui. Não, não pode não. Não, aqui, ó. Faz com a mão. Mandaram aqui já, eu mandaram. Não sabe, cara. Já mandaram? Mandaram. Ligitando tem nada, hein? É, esse aí tá ligado, hein? Oi, tá dois? Ele quer receber... Foi quanto, né? É, nem ele lembra. Nove, né? Nove a dois. Nove a dois. Nove a dois. Esse tá ligado. Mandou até duas vezes com medo de perder a pizza, né? Mandou duas vezes. Mas é isso, Guigui. Mais uma vez, obrigado aí. E tá ligeirão, hein? Você já sabe como funciona lá a retirada da pizza, mas enfim, mas acabaram aqui, eu te chamo no zap também. Isso aí levou tudo hoje, hein? Levou tudo. Levou o Pix, pizza, levou tudo. E reforço aí, beleza, Guigui? Mas valeu, desde já. Putz, nove a dois, né, Pula? Foi, foi isso mesmo. Aí, vamos voltar nesse assunto não, mas faz parte. É, às vezes é necessário você perder pra poder ganhar depois. Com certeza, pô. Ainda mais que você era novo ali, né? Com a experiência, como você já comentou. Ali eu não perdi, não. Ali eu ganhei. Ganhei muita experiência. O Guigui tá até falando que é seu fã. Também, Guigui, um monte de prêmio hoje, aí você é fã do cara, né? Mas o Mike é gente boa, é meu afilhado. Ai, que legal. Quantos anos? Ele tá com 23. É velho, é bom. Ah, legal. 24. Juga esse dia aí também. Ele vem aqui, tem dois fins de semana. Que legal. Ele fez a vinheta do MC. Legal, pra caralho. Ele tem o som de ser MC. Ah, que legal. Só que joga uma bola também, entendeu? Legal. Aí tem um parceiro nosso aqui também, vizinho, que também tem o som de cantar e joga uma bola. Então a gente trouxe os dois pra fazer um bem bolado aí. Que foi um bate-papo bacana pra caramba. Moleque do bem também. Abraço, Guigui. Tamo junto. Legal. Ah, o Gustavo que falou, é o Gustavo que ajuda nós na escolinha, pô. É o Gu. Ele mandou aqui. Ah, ele tá lá com a Joyce. Ele me mandou. O Lourinho? É o tio do João, pô. Que ajuda nós. Poxa, esse cara é correria também, Gu. Um abraço. Ajuda muito na escola. Meu braço direito ali também. Ele é bom ter esses caras. Nossa, ele ajuda muito, cara. Porque a gente sozinho não consegue nada. É. O Instagram da escolinha, ele toma conta ali também. Ajuda bastante. Quantas pessoas trabalham com você lá, pula? Cara, agora mesmo de início, cara, tô com o Guilherme, que é o treinador, né? Aí tem minha esposa que ajuda ali na... Ela é ativa também. É, ajuda bastante. E o Gustavo. Então, tá só a gente ali, mas a gente dá conta. Dá, né? É. Os mais próximos. É, os pais do Davi também ajudam bastante também. Amanda e o Toninho. É. São bem presentes. É, a gente cria mais ou menos uma família, né? Então... Amizade, né? É. Aí o Mike também eu coloco às vezes pra trabalhar e vai que vai. Aí vai ter que sair fora agora, né? É. Mas tá bom. Ah, depois ele manda só o recurso, só o dinheiro. Aí melhora. Nós estamos investindo pra isso. Com certeza, né? Ó o Mike. Aí, é. Ele vai ajudar na melhor parte, que vai ser a parte... Não vai dar bote errado, né? É. Tem que cobrar pra voltar também. Quem? Se der certo, tem que cobrar pra voltar. Não, o que cobrar pra voltar, meu amigo? Ele que vai ter que pagar pra... Ah, vou voltar pra cá. Não. Vai tremer. Aqui ele vai vir. Ah, tá. Vai tremer no resenso. Sim, sim, sim. É verdade. É o Mikezão vai quando? Em janeiro? Janeiro. Janeiro? Já vai? Já fica lá, já? Já vai ficar, já. Já vai pra ficar lá. Senta aí pra contar mais um pouquinho, hein? Só. Dessa experiência aí que você vai viver agora. Que já tá quase dando nossa hora também. Deixa ele sentar aí. Agora, Caio? Caio? Davi. Davi, né? Davi, moleque. Davi tem cara de... Davi e Laura, hein? Ó, sentiu a pantu lá, moleque. Sentiu a pantu. Aí, ô... Ô, Mike, é a primeira vez que você viaja assim pra ficar fora? Fora de casa, né? Fora dos pais? Ah, então, é a primeira vez. Agora, no alojamento, né? Tá meio ansioso? Ah, eu tô ansioso. Tá tranquilo? Eu tô ansioso. E aí, esse óculos aí? É só estilo ou quando você vai jogar pôr uma lente? Ah, quando... Eu uso pra enxergar mesmo, mas quando eu vou jogar eu coloco lente. Vai, precisa de lente? Precisa ou não? Não, não precisa, né? Não precisa, senão eu enxergo duas bolas e não tem como jogar. Senão não faz aquele arco. Não, aquele arco. Aí, se você bate muito, vai chegar no carrinho nas duas pernas e também não vai. Aí, chegar lá em janeirão é só aquela... Pessoal treina, né? Pra temporada é puxada, né? É, mas eu falei, né, mano? Tem que fazer, né? É o que quer. Agora tem que focar e... Tem que ir atrás, né? E ir atrás. Já deu certo, já. Já, com certeza. Curti a família aí o fim de ano. Aproveito que tenta aproveitar e depois... Toma as últimas coca agora na virada que já era. É, porque depois já era. Depois já era. Água e suco, mano. Sem açúcar ainda mesmo. É. A nutricionista não pera, pô. É verdade. Manoel, eu vou namorar aqui falando que você vai longe. Quem? Manoel. Manoel Souza. Que legal. Nicolas Figueiredo também. Tem uma galerinha aqui. Ah. Braço, Nicolas. E aí, os estudos aí, como é que... Já terminou? Não terminou ainda, né? Deve estar no final, né? Ah, tô acabando agora. As últimas provas agora. Ah, já finaliza? Aí já finaliza. A partir de janeiro, né? Aí é com eles, né? Tudo na hora sai. Caraca. É, eu falei, era pra ele ter ido antes, só que eu falei, não. Primeiro você vai terminar os estudos aqui. Terminou. Em janeiro você já começa tudo novo, já era. Sim, pô. Até que a cabeça mais tranquila, né? É, até que a cabeça mais tranquila, né? Pra você pegar, ter que mudar, pegar campeonato em finaleira, conversei com o pessoal, falei, meu, deixa ele começar já a partir do próximo ano, começa do zero, aí arranca o casco do neguinho. Ah, legal, pô. Mas aí vai dar certo, já. Ele vai ficar no alojamento lá. É. Aí eu viajo, se eu quiser, viajo junto com ele, fica uma semana lá só pra adaptação dele. E o resto depois é... Depois é só... Pô, já era deixar na mão de Deus e só trabalhar. Verdade. Hoje tá fácil, hoje é chamada de vídeo. É. Não vai dar um cartão telefônico lá, pô. Verdade. Telefone de lá pra descar, pô. Descar, tinha que ir no orelhão pra ligar e quando vinha a conta de milhões... E os russos não perdoavam. Tá, perdoavam. Descontava pra ir. Passei... Descontava duas vezes mais, descontava porque eu era preto e descontava porque era caro. É doido, hein? Ó, o Michel tá dando uma louca pra você aqui, ó. Michel do Ferra. Boa noite, rapaziada. Grande abraço a todos. Pula, gratidão eterna. Meu capítulo no primeiro título do Ferro Futsal. Saudades. Esse cara aí, mano. Michel, cê é louco falar desse cara aí, emociona mesmo. Isso aí. Cê é maluco. Michel, eu falo que tinha que ter muito, muito mais diretores, presidentes igual esse cara, mano. Não só ele, como todo o pessoal do Ferrazópolis ali, é um time que eu peguei... Pense em um time da Vazia que eu peguei amor, mano. Sabe? De amor mesmo, de verdade. Aquela coisa de... Quando tá nas finais, você não dormir. E viver a mesma coisa que eu vivi no profissional. O Ferrazópolis é meu time do coração. Então, eu também sou eternamente grato a eles. Legal. Me ajudaram em muitas coisas também. Não só eu ajudei. Ele foi uma troca, né? Às vezes não é só dinheiro, mas a palavra, né? É verdade. Quantas vezes a gente dividiu coisas pessoais. Então, não só o Michel, todo o pessoal da diretoria. Um enorme beijo no coração e pode ter certeza que esses fazem parte da minha... No meu círculo de amizade. Pra sempre. O pessoal veio aqui do Ferro um tempo atrás. Ah, esses caras são sensacionais. É, nós ganhamos os primeiros títulos ali. Então, tem história ali. Eu era o capitão ainda deles. Então, esse ano eu fiquei na torcida, só torci ali pra eles. Mas, como eles falam, a história tá feita e isso nunca vai apagar. E eles vêm só... Não, o Ferraz Alpes aprendeu a contratar. É, aprendeu a contratar, né? O Michel, de nada, tá, Michel? Mas ele é gente boa. Não tem quem não queira jogar lá e não voltar, sabe? O cara te deixa muito à vontade. Sem falar que ali, pelo lado da Vars, eles pagam muito bem pros meninos que vão. Sim, sim. Mas não é só o dinheiro, né? Os caras... É o carinho, né, cara? É a maneira que eles te tratam dentro do vestiário. Na semana. Eu costumo falar que na semana isso não é em todo lugar que você vê, sabe? Do cara ligar. Como é que você tá? Tá tudo bem? O Michel, cara. O Michel me enche tanto saco que às vezes ele me liga meia-noite de câmera. Ô, Michel, mano. Dá licença, o Mauro você vai me pegar aqui. Pô, é. Eu tô pelado, mano. Eu brinco com ele. Eu tô pelado, irmão. Aí ele dizia, não, desliga isso aí, então. Pô, então eu paro, mano. Manda a mensagem antes. Então a gente criou uma intimidade muito legal. Cara, show de bola, pô. Michel é parceiro pra caramba. Um abraço aí, Michel. Tamo junto. Vira e mexe aí, tá interagindo com a gente também, dando a moral. É, o pessoal... Mano, eu queria mandar um abraço também ao pessoal da ADS, lá do Mato Grosso também. Dá vontade. São pessoas sensacionais também, que eu agradeço também a todos eles. Um abraço à ADS que passou pra semifinal aí. Se Deus quiser, tem que levar o título também, que são pessoas que têm um trabalho legal, tem feito um planejamento bem legal ali, merece. Sim, sim. São pessoas que têm o meu respeito. Legal. Hoje você vai? Vai, né? Vou, bom. Pula, geralmente a gente faz umas duas horinhas aí de live, porque o Jefferson tem um compromisso à noite aí, como ele trabalha à noite. Então, já é 9h10 aqui agora então, né? Deu pra fazer um bate-papo bacana. Deu, poxa, sou muito grato aí. Então, vou só agradecer, depois passa a palavra pra vocês dois e o Jefferson finaliza aí. Demorou. Primeiramente, só agradecer você aí, Pula, ao Mike. Desejo você sucesso aí, beleza? Na sua carreira. Se você seguir o passo do seu pai aí, então você sabe que você vai alcançar voos bem maiores aí na sua carreira. E aí, é o que eu desejo, tudo de bom pra você, beleza? Obrigado. Pula, cara, show de bola te conhecer aqui, meu. Às vezes a gente cria uma visão de uma pessoa e... Eu já tinha uma visão que eu pensei, pô, deve ser um cara pra outra gente boa, que desde quando a gente fez o contato, você deu sim e vendo você conversando com a gente aqui, conhecendo a sua história mesmo lá de baixo, fiquei mais encantado ainda. Então, muito obrigado por vir fazer esse baixo papo com a gente, porque a gente já queria te trazer de um tempo já. Só desejo sucesso pra você dentro dos seus projetos aí, sua carreira vasta aí. Parabéns mais uma vez e muito obrigado mesmo, cara, beleza? Tá maluco, eu que agradeço, obrigado. Agradecer a doutora Paula, que também fez essa ponte pra gente estar aqui. Obrigado, irmão, você é louco. Fiquei bem à vontade também. Convido vocês pra ir lá na escolinha um dia lá, conhecer, e pode contar comigo aí o que vocês precisar. Sonha, não só pros meninos, mas eu falo pra vocês também, sonha pra que o programa de vocês venha ser falado pro Brasil inteiro e que vocês entrevistem muito mais pessoas. Vocês merecem também, merecem, tem meu respeito. Amém, obrigado. A partir de hoje também pode ter certeza. Vou estar mais ligado. Pode continuar me mandando as coisas, vou repostar também. Tá bom, legal, obrigado. Então, que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês venham fazer a história aí com o podcast de vocês. Amém. Valeu, obrigado por tudo aí. Valeu. Valeu, jogador. Dá um alô aí. Até eu agradecer também por estar aqui, né? O meu pai. Fiquei um pouco de vergonha, né? Gaguejei um pouco aqui, mas só agradecer também. Não, ele te trouxe pra isso, pô, pai. Vai se acostumar, né? A gente vai dar muita entrevista. A gente vai dar muita entrevista aí. Na minha parte, obrigado, né, por você vir aí também. Muito boa sorte aí na sua carreira. A gente espera te ver daqui a uns anos aí, né? Na telinha. E aí, quando você pintar por aqui, você encosta aí, se Deus quiser. Vai dar um alô pra nós. Obrigado também o Davi, a Lauren. Sucesso aí. Como? Lauren. Lauren, desculpa. Tá certo. Gosto de personalidade. Lauren. Obrigado, Lauren. É só a menina. Valeu, muito sucesso, tá? Obedece o professor lá que... E não tem como dar errado. E é você, pula. Você é louco, sem palavras. Estamos juntos. Desde o primeiro contato, sempre... O cara atencioso já responde, dá atenção. Porque, assim, na verdade, é assim, pai. O que você ganhou, tem muito cara que ganhou nem um terço e é uma perna danada. Na verdade, é essa, né, mano? É de cada um, né? Sua humildade é de chamar atenção, entendeu? Porque, assim, acho que com um cara vitorioso, acho que a gente não... É a primeira vez, né, Marco, que vem aqui. E pra nós é um significado muito importante, tá? Então, assim, ó... Quando você já chega, você já tem a simpatia de todos. Então, com certeza, essas palestras podem ser pro velhinho, pra que nem assim, ó lá. Obrigado. Tenho certeza que você vai tirar de letra, mano. Muito sucesso na palestra, no futsal, na escolinha. Que Deus te abençoe de coração, meu irmão. Pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Finalizando aí mais um resenha. Tenho que trampar hoje, infelizmente, não tô de folga, senão nós ficava até tarde aí, que eu tô bravo aí. Valeu? Tamo junto. Deus abençoe, ótima semana. Curte lá, compartilhe, porque os caras é bravo. É nóis, tamo junto, hein? Valeu, meu parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.